Bom dia, bom dia a todos vocês, sejam todos vocês bem-vindos à nossa consultoria, né? Uma consultoria extra para todos vocês que chegaram, que tomaram a decisão em primeiro plano, né? Ontem, dia 2 de agosto, vocês adquiriram o curso ontem, das 5 às 8 da manhã, por isso que vocês ganharam essa consultoria extra. Então, lembrando que as consultorias oficialmente começam na próxima semana. Quem adquiriu o curso MDF, que é o módulo das dores físicas, a consultoria será às terças-feiras, a partir das 19 horas. Quem adquiriu o curso MADE, o módulo avançado das dores emocionais, as consultorias ocorrerão às quartas-feiras, às 19 horas. Ok? Então, provavelmente eu vou ver a carinha de vocês de algumas duas vezes por semana, porque eu sei que algumas de vocês, ou alguns, adquiriram os dois cursos. Sim. Então, procurem aproveitar ao máximo, procurem se dedicar ao máximo, porque a gente está aí muito empenhado em trazer essa formação de um modo rápido, seguro, simples, objetivo para vocês ao longo desse tempo que vocês estarão com a gente nas consultorias. A minha ideia é que vocês, sabe, abracem o curso de verdade, comecem a estudar de verdade, façam as aulas, não deixam a peteca cair, não, sabe? Por isso que a gente coloca as consultorias pertinho uma da outra, para estimular justamente vocês a dar uma guinada, sabe? Que eu quero ver logo as histórias de vocês, histórias de atendimento, histórias de emoção, que é emocionante ver um cliente melhorar à nossa frente. Eu me lembro dos meus primeiros atendimentos com os meus clientes, eu ainda fico, né? Mas a gente acaba ficando, não é insensível, mas a gente acaba acostumando com a rotina de melhora dos clientes. Mas eu sei que o olhinho de vocês vai brilhar quando o cliente melhorar na sua frente, o cliente vai se emocionar, eu sei que vocês vão se emocionar também com a melhora dos seus clientes. Então procurem se imantar de muita energia positiva, porque a reflexologia do jeito que eu ensino é uma troca também de muita energia, energia sua com o seu cliente, para que ele possa efetivamente melhorar, tá bom? Então, com isso, sejam todas e todos bem-vindos. Eu vou dar a palavra para cada uma de vocês, eu sei que vai ter gente aqui que gosta de falar bastante, eu sei que tem gente que é um pouco introspectivo, que gosta de ficar quietinho, só ouvindo, mas eu vou abrir a palavra para todas vocês, tá bem? Aqui no Zoom, vocês vão se habituar a mexer na ferramenta aqui do Zoom, que tem como você levantar a mão, à medida que você clica na tela, tem um local que dá para levantar a mãozinha, fica uma mãozinha levantada para quem quer fazer pergunta. Quem já está habituado com o Zoom, né? De vocês, é quem já está habituado e sabe usar o Zoom, então já vai lá, clica na mãozinha, quem quer fazer pergunta, tá? Quem já quiser fazer pergunta, eu vou chamar por ordem de interesse, tá? Mas depois eu vou chamar na minha ordem aqui, do jeito que aparece na minha tela, dar a palavra para cada uma de vocês trazer as suas perguntas, seus questionamentos, tá bom? Então, quem gostaria já de fazer perguntas, eu vou começar a anotar o nominho de vocês aqui, e a pergunta, e a gente já vai respondendo. Lembrando que está sendo gravado, né? E a gente vai estar no YouTube, pessoal do YouTube que está assistindo agora o nosso vídeo, né? Nossa consultoria. Sejam todos aqui do YouTube muito bem-vindos, né? Na nossa consultoria com os nossos alunos, agora da turma de agosto de 2021. Ok? Quem gostaria de fazer pergunta, ou levanta a mãozinha assim para mim, ou assinala aí aqui na... Deixa eu ver quem chamou primeiro, a Virgínia. Oi, Virgínia. Bom dia. Virgínia, abre o seu microfone. Eu vou anotar o seu nome aqui, tá? Primeira vez que a gente se vê. É Virgínia. Virgínia, você fala de qual cidade, Virgínia? Eu sou de Piedade. Ah, que vizinho da gente. Vizinho aí de vocês. Inclusive, a minha psicóloga atende no mesmo prédio que o senhor. Uhum. Eu vou descobrir isso só depois. Eu fiquei muito feliz com essa proximidade. Legal. A minha pergunta, professor, na verdade, é assim. Eu estou fazendo também, eu estou finalizando o curso de aromaterapia vibracional. Ótimo. Onde a gente trabalha, né, todos os... ...energias. E eu posso fazer a reflexologia com o creme, usando os óleos essenciais também? Eu não vejo problema de você usar os óleos essenciais para você fazer a reflexologia, tá? No caso, o meu... Eu não sei se ela está falando ainda, mas ela congelou a imagem dela. O uso do creme, né, que eu uso, ou o óleo, quando eu uso, mas eu tenho preferência por creme e não por óleo, a função do creme, para mim, é única e exclusiva para facilitar o deslizamento da mão no pé do cliente. É. Tá? Então, para eu, para eu, Roberto, para eu, terapeuta Roberto, eu, reflexo terapeuta Roberto, eu uso o creme exclusivamente para facilitar o deslizamento. Então, o creme tem que ter qualidades, né, reconhecido, né, dermatologicamente testado. Agora, quanto ao uso dos óleos essenciais, então, aí, é um algo a mais de conhecimento seu. Você está de parabéns, porque você vai unir duas técnicas, a questão da aromaterapia, que envolve também a questão do aroma, das essências, e aquilo que você conhece com o seu cliente. Lembra na semana da reflexologia? Eu pedi para vocês, estudem o seu cliente. Então, é justamente isso que você vai fazer. Então, anotem aí, vocês precisam estudar sempre o cliente. porque só estudando o cliente que você vai saber qual tipo de óleo essencial ou qual aroma você vai usar na reflexologia, associada às técnicas. Eu acho muito válido. Parabéns. Bom, cortou ali, ela congelou a imagem dela. Eu acho que o sinal dela está quebrado um pouquinho. Bem, deixa eu passar a pergunta para uma outra colega. Depois que a Virginia conseguir voltar, a gente volta com ela de novo. Quem gostaria de fazer perguntinha, levanta a mãozinha assim. Ah, se eu não está me vendo. Então, quem está com a câmera desligada, precisa ligar a câmera para eu poder te enxergar. Mas eu não estou conseguindo. Então, se você quiser fazer a pergunta, mesmo assim a gente não te vendo, qual é o seu nome? Shirley. Oi? Shirley. Shirley. Shirley, você fala de onde? Eu falo de Nanuki. Não entendi. Nanuki, Minas Gerais. Nanuki. É. Minas Gerais. Fique à vontade, faça a sua pergunta. Eu entrei, eu até falei com a sua esposa ontem que eu entrei no módulo, no março, né? Aham. E aí, o mês que vem, eu quero voltar e começar também o MDF. mas eu queria muito aprender sobre as emoções e também pontos de alergias e preciso, porque eu tenho uma filha que ela tem muita alergia e esse ponto eu preciso, assim, eu estou muito ansiosa para saber sobre esse ponto. eu sei que no decorrer da aula você vai ensinar, né? Isso. Então, vamos lá. Não vai. Pode falar. Isso. Então, vamos lá. Eu quero que vocês entendam o meu curso de uma forma muito prática. Lembra? Na semana da reflexologia, eu falei que a nossa metodologia, ela é muito simples, prática e objetiva, tá? Então, imagina a gente querer colocar um, pintar uma casa se ela não foi rebocada. Imagine uma casa levantada. Levantou a casa. A casa está de pé, mas as paredes não foram devidamente rebocadas. E você ganhou, e você ganhou tintas maravilhosas da melhor marca, só que ela não foi rebocada. Você vai pintar a casa? Não. Pode até pintar, né? Mas vai ficar com o defeito. Vai ficar esquisito, não vai? É, a sua esposa até falou pra mim, pra me cancelar, pra me fazer, pra me fazer de novo. Mas eu falei com ela que eu não gosto muito de ficar cancelando. Aí, o que eu vou fazer? O mês que vem agora, aí eu vou entrar e fico fazendo os dois. Pode ser? Tá. Xília, eu vou dar uma dica pra você, tá? O Paulo tá aqui. acompanhando. Eu acho que eu até já passei pro João Paulo hoje cedo uma mensagem sobre o seu caso. Entende? Eu vou estar com o professor Roberto, pra você fazer a coisa certa. Depois eu pedi pro João Paulo entrar em contato com você, você fala com ele. Qual é a ideia? é você adquirir o MDF, se você não pode ficar com os dois cursos, se você de momento não tem como pagar os dois cursos, adquira o MDF e devolve o MAD. e você devolve o MAD, pra você começar do jeito certo. Senão você vai começar pintando a casa e a parede não tá pronta, vai virar uma bagunça na sua cabeça. Entendi. Literalmente uma bagunça. Dá pra eu absorver esse custo, tranquilo, tal, tal, tal. Então, compra o MDF, faz o MDF e faz o MAD, que já tá com você. E esta é a sugestão mais certa. Senão você vai querer pintar a casa e a parede não tá rebocada, vai ficar esquisito. Aham, entendi. Pra você poder ajudar a sua filha, vamos dizer assim, pra você poder ajudar a sua cliente, eu vou pedir sempre pra vocês, sempre quando vocês trouxerem um caso de alguém, mesmo que seja parente ou seja você mesma, até pra você se preservar e preservar a identidade do seu cliente e saiba uma coisa, todas as pessoas que vocês atendem é seu cliente. Ah, mas é minha filha. É seu cliente. Pra você já educar a sua mente. Ela agora não é minha filha, ela é minha cliente. Eu vou deixar de ser mãe dela por alguns momentos pra olhar pra ela como cliente. Assim você vai treinar você. você vai se educar. Entendi. Então, só pra dar uma palhinha sobre essa questão da alergia, tá vendo aqui atrás de mim? Sim. Vocês sabem o que é isso aqui que tá atrás de mim? A semana da reflexologia. Isso. E qual assunto que é esse daqui? Esse aí é o cinco elementos. Cinco elementos. Todos vocês lembram dele? Faz um joinha pra mim assim, quem viu essa aula. Isso, faz um joinha. Eu não posso aparecer, mas eu vi. Isso. Então, você precisa desse conhecimento que tá aqui atrás. Pra ajudar a sua cliente. Só que pra você usar esse conhecimento, você precisa da base. Se você não tem a base, não tem como você dar um passo à frente. É a mesma coisa que o pedreiro, ele quer começar assentando o piso. A ordem natural não é essa. A ordem natural é começar com o servente de pedreiro, depois começa a fazer parede, começa a se especializar, aí começa a fazer um trabalho mais elaborado. Fazer um piso, um negócio mais elaborado. Senão vai dar uma bagunça geral. Vai virar uma salada com tempero que vai desandar o caldo. Ok. Pode estar. O João vai entrar em contato comigo, eu converso com ele, aí eu vou comprar outro curso, tá bom? Isso, faz isso. Tá bom? É a melhor sacada pra você. E todas vocês que adquiriram os dois cursos, eu sei que vai dar uma coceira de abrir o mar de louca de ver as duas emocionais. Eu sei disso. Porque eu sou assim. Mas eu vou pedir pra vocês se controlarem. Faz o MDF. Aí, quando você for fazer o MAD, tudo que tá no MAD, ele vai encaixar. E vai encaixar perfeitamente. Se você não fizer o MDF, a engrenagem vai ficar meio pulando, vai ficar esquisito. Tá bom? Muito obrigada. Deus abençoa. Amém. Levanta o dedinho assim. Quem quer fazer pergunta? Ah, Sandra. Sandra Rocha. Oi, Sandra. De que cidade você fala? Abre o seu microfone, Sandra, por gentileza. Tá fechado ainda o seu microfone, Sandra. vendo o seu celular aí, tem o microfone, clica aqui. Isso, abre sim. Abriu? Isso, legal. Abriu? Abriu. Estou de Torres, Rio Grande do Sul. Sandra, coloca o seu celular assim, Quem tá com o celular de pé, coloca o celular assim, ó. Isso, aí a imagem fica preenchida na tela. Legal. Qual a sua cidade, Sandra? Torres, Rio Grande do Sul. R. R.R. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu tenho uma pergunta assim, ó. Eu quero, eu tenho um cliente com depressão. Ele tá indo no médico agora, tudo, e iniciou o tratamento, mas eu queria ajudar ele na retrosologia. o que que eu devo fazer assim, porque eu tenho medo de entrar na parte emocional e não ter o controle, entendeu? Isso é bom. Você sabe que medo é bom? Medo é bom. Tudo em nós é bom, na devida medida. Então, esse medo, eu não chamaria de insegurança. Esse medo, eu chamaria esse medo de responsabilidade. Parabéns. Então, para você trabalhar depressão, precisa passar pelo MDF, de saber toda a estrutura do curso. Ele é simples, ele é prático, ele é objetivo, mas tem toda uma estrutura para você entender como trabalhar com o seu cliente. Porque, olha, de novo, eu não deixei aqui atrás, por acaso, você vai precisar desse conhecimento aqui, para trabalhar depressão. Lembra que tem a lei de geração, a lei de contenção, para a gente potencializar algo que está a menos ou reduzir aquilo que está demais. Sim. Então, é preciso de toda a estrutura de conhecimento do MDF, avança no MAD, e ali, isso aqui, os cinco eventos que vocês receberam, cadê o meu? O meu está aqui, cinco eventos que vocês receberam durante o evento, é aquilo que eu chamo, é a chave que abre todas as portas. fez um tratamento com o cliente, o tratamento não avança, estuda o cliente, entenda o cliente, vê no que o cliente está aqui em desarmonia e aplica o conhecimento. Sim. É assim, é na hora, o cliente muda, vira o jogo. Isso aí, então está bom. Então, como motivação a mais para vocês, no YouTube, eu acho que vocês já assistiram, quem não assistiu, vou convidar para assistir, dentro de vários vídeos que nós temos, um sábado, antes da gente começar o evento, eu entrevistei uma cliente minha, que passou pela segunda sessão, que tinha depressão. Quem assistiu esse vídeo, um depoimento do cliente, que tinha depressão? Isso, legal, bacana. Então, duas sessões, ela falou tudo aquilo. Apenas duas sessões, uma senhora. E também tem um outro depoimento de uma moça, qual o nome dela? A Giúlia, é uma outra moça, passou aqui com a gente também, ela estava toda bagunçadinha, deixou um depoimento também, que a vida dela também transformou. Apenas duas sessões. E é isso que eu quero que vocês aprendam. Mas cada um no seu tempo. Ah, eu não consegui fazer com duas sessões. É natural. Vocês estão aprendendo. Com o tempo, vocês vão aprender e vai ficar tudo claro, tudo fácil para vocês. Está bem? Está. Perguntinha, quem quer perguntar, levanta o dedinho para mim. a Sirlane, a primeira Sirlane, agora que ela levantou o dedinho primeiro, pelo menos foi o que eu vi. Deixa eu anotar aqui, Sirlane. Estou querendo dar bom dia, bom dia. Estou lembrando agora. Bom dia. Você fala de onde, Sirlane? Eu falo de Sapiranga, Rio Grande do Sul. Sapiranga. Opa, temos duas já de Rio Grande do Sul. Tem muitos alunos aí. Seja bem-vinda. Eu moro mais perto da serra. Na verdade, a minha dúvida é que eu já tenho clientes de reflexo, muitas clientes, só que eu não aplico. Eu sou insegura. Eu já participei de três cursos e eu não consigo me... Parece que se eu for fazer, é como se eu estivesse enganando a pessoa, porque eu não consigo. Eu não sei se isso falta, de você ter que trabalhar mais com isso para estar pegando jeitinho. Eu não sei. Porque as pessoas começam a falar, quem vai, já fala assim, ela encostou num ponto aqui e já descobriu não sei o que lá que eu tinha. Será que é tão mágico assim que a pessoa encosta num ponto e a pessoa descobre que tem um problema? Como que você tem essa pegada, essa sensibilidade para você encostar num ponto e descobrir que a pessoa tem um tumor lá não sei aonde? Eu não sei se é tão mágico assim. Então, eu fico esperando que isso aconteça, que eu tenha que estar oferecendo isso, que, na verdade, eu não estou compreendendo direito. Olha, olha para mim, olha para mim. Imagina você entrar... Eu gosto de dar exemplos fora da caixa para vocês entenderem. Imagina você começar um curso, uma faculdade, por exemplo. Você vai começar o curso no primeiro ano. Sabe o que você me traz? A gente está aqui em aula, tá? Em aula com suporia. Eu vou forçar um pouquinho. O que você me traz, o que aparenta, é que você quer entrar no quinto ano e pegar o diploma. Não, mas não é esse sentimento que eu tenho, não, professor. Porque, assim, eu gosto de ser bom no que eu faço, entendeu? Só que é como se eu estivesse enganando a pessoa porque eu não tenho esse conhecimento. Eu sei, segura um pouquinho. É segurança. Então, essa segurança, essa habilidade para você falar à vontade aquilo que você sabe fazer, ela vem no campo de batalha. E o campo de batalha é na hora que você enfrenta o pezinho do seu cliente. Na batalha. Estou vendo que você está toda paramentada. Você está no seu trabalho? Eu sou podóloga, eu tenho muitos clientes, se eles querem reflexo também. Segura aqui. Isso é uma... Eu tenho muitos clientes, eu não dou conta. Segura, segura. Atrás dessa parede aqui, a Vilma está lá trabalhando. A Vilma também é podóloga. É. E a esposa é colega de trabalho de você. Olha. Vou perguntar para você, qual procedimento que requer muita habilidade em um podólogo? Eu acho que o conhecimento, você saber o que você está fazendo para estar encaminhando para outros profissionais, porque eu tenho uma equipe multidisciplinar que tem um acompanhamento junto, porque tem casos que você não consegue resolver. Silane, simples, prático e objetivo. Eu quero saber um procedimento podológico que precisa muita habilidade do podólogo. Um procedimento. Um procedimento. É que assim, você trabalha com o pé diabético também. Um procedimento. Simples, prático e objetivo. Sabe o que me importa? Eu poderia estar dizendo que é espiculectomia, que é onicocritose, mas não sei se é isso aí. Segura, 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 menina. Segura. É que eu dei um cliente e vai chegar daqui a pouco. Segura, segura. É importante. Isso aqui na aula é importante para todas vocês. Para todos vocês. Fala um procedimento na podologia que requer muita habilidade do podólogo ou da podóloga. Um procedimento. Eu vou falar onicocritose, mas... Isso. E tira esse mais da frente. Esse mais, você está pulverizando o assunto. E quando você pulveriza o assunto, é muita coisa. A gente tem que focar numa coisa. Úlceras. Úlceras de pé diabético. Então, eu vou te dizer com toda certeza. Úlceras de pé diabético. Mas vamos para aquele outro nome. Aquele outro nome que você falou, que eu acho que é um nome bastante interessante, para o pessoal aqui, que nem todo mundo aqui é podólogo, e nem todo mundo aqui é marido ou esposo de podóloga, mas tudo bem, fica tranquila. Fica tranquila. Fala para o pessoal no popular, no simples, prático e objetivo. O que é isso? É unha encravada. Isso. Então, fala para as meninas aí como que chama o nome técnico da unha encravada. Onicocriptose. Vocês sabiam disso, meninas? Isso é o nome da unha encravada? Ai, desculpe, professora, é que eu estava falando. Fica tranquila. Fica tranquila. Fica tranquila. Como é que é o nome? Onicocriptose. Onicocriptose. Quando vocês estiverem com a unha encravada, vocês estão com uma onicocriptose. E qual é o procedimento, Silane? Qual é o procedimento mais fácil na podologia? É, não é? Mais fácil? Ou menos difícil? É uma manutenção. O que é uma manutenção? Manutenção dos pezinhos que vêm todo mês, que a gente está fazendo uma manutenção, uma limpeza. Ah, segura. Porque para o pezinho estar bonitinho todo mês, ele tem que ter o antes. Qual é o antes? O mais fácil na podologia? Cuidado, né? Como assim? É o corte das unhas? O corte correto? Sim, o corte, a manutenção, o corte, a limpeza, a remoção de calos, hidratação. Calma, uma só, uma só. Não, a manutenção é tudo isso. Eu quero um procedimento fácil, o mais fácil, é o corte. Um procedimento fácil? Cortar as unhas. Depende. Tem unhas que não é tão fácil. Você tem que conhecer técnico. Sim. Cortes, que nem todas são iguais. Isso. Mas vamos ficar com o corte da unha, com aquele pé que é um pé, aspas, pé normal, que está indo lá para cortar. Não tem aquela unha toda encurvada, não tem toda aquela confusão geral. Então, eu quero que você... É como se você estivesse voltando lá no início, quando você aprendeu podologia. Segura. Você aprendeu a limpar o pé, você aprendeu a pegar no alicatinho, você aprendeu a descascar laranja com bisturi. E foi isso? Não, eu já fui direto para a prática. Não teve esse procedimento. Nós já fomos direto para a função, sabe? Então, para mim, não foi difícil. Segura, segura, segura. Segura. Está vendo? Eu quero que vocês... Olha... Eu estou bem feliz de estar falando com vocês. Isso, segura. Está vendo? Para todas as vezes aqui, a Cirlane é a nossa cliente. É a nossa cliente que chega no nosso espaço terapêutico, querendo muito resultado, querendo muita coisa. E a gente precisa aprender a conversar com o nosso cliente. Para quê? Para desconstruir na mente do cliente, esse desconstruir está no MAD, tá? Eu vou dar uma palinha no MAD. Esse desconstruir, a gente precisa ir desconstruindo toda essa pressa, toda essa afobação, toda essa ansiedade. À medida que você vai desconstruindo tudo isso, no MAD está bem explicado tudo isso, você chega no núcleo daquilo onde está bloqueando todo o avanço. Então, Cirlane e todas vocês, comecem do começo. É como uma obra, comece com o alicerce. Verdade. Se querer levantar uma parede sem o alicerce, vai dar ruim, vai trincar a casa. Ah, no primeiro momento. A parede está bonita. Qualquer barro, qualquer coisinha que acontece, começa a vir aquelas trincas. Então, quero que você... Obrigada, professor. Obrigada. Pegue esse insight. Respira, tira e pega do início. Agora vamos voltar. Qual foi a sua pergunta, Cirlane? Foi a insegurança. Eu me cobro muito. Eu faço muitos cursos direto, professora. Eu estou sempre viajando, fazendo cursos. Eu sou muito ansiosa. Segura. Segura. Para você que é podóloga, eu acho que a minoria de vocês aqui, ou não sei, né? Eu ainda não conversei com todos, mas nem todos vocês trabalham com o pé de alguém. Quem é manicure, trabalha com o pé. Quem é esteticista, trabalha com o corpo todo do cliente, maçoterapeuta, enfim. Então, como você faz podologia, o universo do pé... O universo do pé do seu cliente para você... Deixa eu fazer um negócio aqui. Pessoal, tem que deixar o microfone fechado aí, para eu não atrapalhar. Então, você já tem o pé do seu cliente na sua frente. A minha sugestão para você, para vocês todas, é fazer a cortesia. Quem assistiu a aula de ontem, que eu dei uma aula ontem, uma aula... Eu assisti. A live. A live de ontem é agenda lotada. Ofereça a cortesia. Você tem a sua cliente que você vai atender. Terminou o procedimento podológico? Faz um... Vou te dar uma cortesia hoje de reflexologia. Aí você faz a cortesia. Você está com alguma dor? Ah, eu estou com dor na coluna. Ah, coluna. Onde é que é a coluna, Silane? É aqui nessa parte aqui. É aqui? Coluna? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui começa a cabeça, ó. Não estou vendo. Me mostrar. Ai, mas você não está me vendo? Eu estou vendo aqui, ó. Onde começa a cabeça é no dedo. Aqui no hálux, aqui no dedão, ó. Aqui o que é? Isso. Começa a cabeça aqui, ó. O pescoço. E aqui o que é? E vindo. Aqui o tronco. E aqui tem a... Aqui a coluna. Aqui. Aqui atrás do peito. Vem aqui, ó. Sim. Essa porção aqui, ó. A lombar. A lombar. Então, se o seu cliente chegou com dor na lombar. Ó, vou fazer uma cortesia para você. Você faz um procedimento, um protocolo geral, e dá uma atenção a mais. Onde? Na lombar da sua cliente. Vem lá, coisa de região sacra. E aqui embaixo do box. Eu faço isso, professora. Eu já tenho 19 clientes que estão na fila para ser atendido e eu não consigo. Ó, eu quero que você não me diga que eu não consigo. Bom, então é assim. O mais difícil, no meu modo de ver, é eu entrar naquela sala ali atrás e fazer o que a Vilma está fazendo. Ah, entendi. E ela faz o que você faz? Ela faz. Ela faz. Ela faz. Eu não consigo olhar ela fazendo esse bicho que você contou aí, que é difícil de encravar a unha. Eu adoro fazer isso. É, então. Então, o seu cliente já está na sua frente. Faz a terapia nele, faz a massagem, dá a cortesia para ele ou para ela. E vai sair a milhão de bão. Muito bem. Isso vai tamponar toda essa sua insegurança. Isso vai tirar toda essa sua insegurança. Entendeu? Então, comece dando cortesia. Cortesia, estou fazendo um curso bacana com o professor, etc. Vou dar uma cortesia para você de reflexologia. Dê a cortesia para uma, para duas, para três, para quatro. Para você se convencer. Você precisa se convencer. A cliente, você conhece a sua cliente. Você sabe que é verdade ou se é mentira que ela está com dor. Você sabe que é verdade ou se é mentira que ela aliviou da dor. Não dá para me ligar. Inclusive, eu tenho com fibromialgia, que nem você falou. Eu tenho clientes que vêm já há dois anos comigo e tem fibromialgia. Eu posso estar vendendo para ela também. Só que... Ah, 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 só... Ah, ah, não quero ouvir esse sócio. Eu vou conseguir. Eu vou... Eu até coloquei dia dos pais agora. Eu vou dar uma cortesia de reflexo para eu treinar. Eu vou dar... Com propodologia, eu vou dar a reflexo para treinar. De cortesia. É isso. Entendeu? Você está... Vou treinar no pé, sim. Você está com um potencial incruado muito grande. Professor. Oi. Deixa eu falar um pouquinho com ela. Eu não conheço nada dos pés. Eu comecei a aprender na semana da reflexologia. E essa semana eu fiz na minha filha. E fiz ontem. Tudo cortesia, né? Porque eu quero fazer umas 10 a 20. E a minha filha conseguiu dormir a noite todinha. Ah, olha só. E ontem a moça, ela é uma... A Flávia, ela trabalha com café meridiano. Ela trabalha, ela faz entrega, faz um monte de coisa. E é muito pesado o serviço para ela. Ela saiu de lá falando assim, Shirley, que maravilha é essa? E eu nunca tinha pegado nenhum pé. Quando o professor Roberto... Tanto é que eu adoeci do intestino e não estava podendo fazer nada. Eu estava muito ansiosa, muito ansiosa. E aí meu marido sempre falava assim, você precisa fazer alguma coisa para preencher o seu espaço, a sua mente e tal. Quando eu vi o professor Roberto falando sobre a reflexologia, foi paixão à primeira vista. Então, assim, eu acho que o que você está tendo mais é medo. Você está tendo... Porque eu sou uma pessoa que eu não conheço nada. Se eu te falar que eu conheço alguma coisa dos pés, eu não conheço nada. Acho que é quando é cliente, desculpe. É que eu me cobro demais, viu? É isso. Eu sou perfeccionista, acho que é isso. Porque é tudo errado. Daí eu fico ansiosa. Eu quero... Sei lá. Eu me cobro demais. Mas, gente, desculpe. Silane, Silane. Eu vou ter um erro. Silane, rapidinho. Você está com uma cliente excelente para tudo. Você faça no seu pé. Faça tudo que você está. Você vai tirar esse medo, essa insegurança. Faça tudo em você primeiro. para depois você ir para o campo de trabalho. Porque você está inseguro. Você com medo. Tira isso. Faça o seu trabalho no seu pé. Seja você só paciente de você. Libera a Silane. Obrigada, gente. Desculpe, Thay. Chegou minhas clientes agora. Tudo bom? E daí eu vou atender. Mas a gente conversa outra hora que eu tenho o horário agendado. Tudo certinho. e eu acabo não conseguindo, às vezes, organizar. Eu fico muito em cima da hora. Você vai prometer uma coisa para mim, Silane. Você vai prometer uma coisa para mim agora. Nesta cliente que está aí, ela deve estar ouvindo, não é? Como que é o nome da sua... Suzy, quer falar com ela? Isso. Com ela? Você fala assim. Suzy, você vai ganhar um presente meu hoje. Fala para ela. Ô, Suzy. É que hoje eu não tenho mais horário. Ô, Suzy, eu vou te dar um presente. Meu professor está falando. Eu tenho dois minutos de mensagem no canal. Dois minutos e eu sei que você tem. Meu carro! Dois minutos e eu sei que você tem. Olha o que ele está falando. Tá? Tá. Oi, Stênis. Oi, tudo bem? Suzy, você vai ganhar uma reflexologia hoje, tá bom? Eu não tenho um presente, eu nem sabia. Obrigada! O Lani vai dar um presente para você hoje. Reflexologia. Obrigada, muito obrigada. Gratidão. Vai ficar lá na tua agenda, teu próximo horário vai ganhar de presente, tá? Obrigada! Não sei se você tem Instagram e tal, publica lá o que você achou da massagem da Cirlane. Tá bom, obrigada! Beijo para vocês, vai lá! Tá, tchau, professor. Eu não tenho mais. Obrigada! Ai, que amor! Tchau, professor! Tchau, gente! Obrigada! Obrigada, viu? Eu sou um tempo de batalha, campo de batalha. E o que a Cirlane estava falando, para a gente trazer mais um pouquinho aqui, a gente chama isso de autossabotagem. Autossabotagem tem tudo para fazer, tá? Tudo para fazer, tudo para acontecer. E ela vai se descobrir, e eu tenho certeza que ao longo do curso, ela vai trazer depoimento aqui incrível da transformação dela. E como eu comento sempre, eu sou um colecionador de depoimentos, né? De transformações de vida. Eu quero contar a história dela e quero contar a história de cada uma, de cada um de vocês. Tá bom? Levanta o dedinho assim, quem quer fazer pergunta? Deixa eu ver a Cleia. Eu vi primeiro a Cleia Marli Xavier. Oi, Cleia. Bom dia. Abre o seu microfone, Cleia. O seu microfone está fechado. Cleia, abre o seu microfone, Cleia. Deu? Isso. Bom dia. Bom dia, professora. Em primeiro lugar, muito prazer em me conhecer. E o que eu lhe desejo é que cada vez mais o nosso grandioso Deus lhe abençoe e lhe trazendo muito, bastante luz. Não sei se a senhora ainda precisa de luz, mais luz. Lógico. Mais. Mas então é o que eu lhe desejo de todo o meu coração. Eu tive imenso prazer de chegar nas suas explicações. Na primeira, apesar de que, olha, vou ser sincera. Eu fiquei tão apaixonada, tão assim, vamos... Eu não sou ansiosa, mas eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, é muita coisa boa demais da conta. Eu não vou dar conta de tanta coisa boa. Mas então, assim, a pergunta, pra ser bem objetiva, é rápida, porque eu sei que tem bastante gente aí. Então, assim, ó. O que me levou pra o senhor foi, primeira coisa, conhecer o cliente. ter um conhecimento dele, conquistar ele, entrar dentro das, vamos dizer assim, ó, do que ele queira, ou coisa assim, ou do que ele é, ou do que a gente pode fazer por ele. Segundo, o que me fez entrar foi a... Que eu tenho... O microfone seu ficou mudo. E eu tenho isso há muito, muito, muitos anos, sabe? E vou lhe dizer remédio... Você tem fibromialgia? O microfone seu ficou mudo de novo, Cleia. Ficou? Agora tá bom. Como? Agora tá bom. Então, professor, tá bom? Agora tá bom. Ficou mudo. É que estão tocando o telefone aqui. Deu? Agora tá bom. Deu? Tá bom. Bom, então, assim, ó, o que me levou pro senhor foi essa parte minha mesmo, eu sou egoísta, assim, ó, que eu tenho frio ou malgia há muitos e muitos anos, e eu faço... Agora eu parti pra acupuntura, mas não está me dando o retorno que eu precisava, porque eu tenho as pernas completamente comprometidas, e eu disse pro médico, agora o último que eu fui, eu digo, senhor, é a minha última esperança, só que eu não sabia que tinha o doutor Roberto, tá? Então, assim, ó, aí eu disse o meu... O que que eu sentia? Eu disse, ó, doutor, eu sinto como se eu tivesse com água até em cima da cintura, no mar ou no rio, e eu quero caminhar e não posso, com destreza, ou com mais ou menos, ou coisa assim, eu tenho um caminhar completamente desconjunto, não assim, ó, se eu não me cuidar e não caminhar reto, eu vou pra um lado, então, se eu cair, eu não me levanto. É isso aí que me levou pro senhor, graças a Deus por isso. Que o senhor cai. De qual cidade você fala, Cleia? Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Porto Alegre, mais uma do Rio Grande do Sul, que legal. E você falou que você sofre com fibromialgia também. Exatamente, sou transplantada do fígado, já vai fazer três anos, e me saí muito bem na cirurgia, pois foi considerada nota 10. Transplantada do fígado. Vamos pegar aqui, vamos começar pela questão do transplante. Todo transplantado, a gente coloca aí também uma luzinha da contraindicação. Sim. Mas aí, o que eu recomendo? Converse com o seu médico, vê o que ele já te liberou, o que é que você pode fazer, o que o seu cliente pode fazer. Ah, está liberado pra academia, está liberado pra fazer fisioterapia, está liberado pra fazer massagem corporal, quem vai liberar isso é o médico, tá bem? Posso lhe falar das liberações que ele já me fez. Ele já me deu academia, me deu corrida, me deu... Olha, só faltava a massagem, mas eu, com absoluta certeza, ele me dá. Eu com certeza, mas em todo caso, eu vou no médico agora, em seguida, e aí eu vou fazer isso aí. Falou. Vou fazer o que você precisa. Então, pra que você possa ter os benefícios da reflexologia. Reflexologia é um tempero, é um pote... Acho que eu nunca falei isso, né? É um tempero na mão. Você pode, se colocar demais, fica ruim. Colocou demais, desanda. Com certeza. É um pote de sal na mão. Uma comida sem sal é sem graça, mas uma comida salgada não dá pra comer. Com certeza. Então, contem aí vocês. Usar sempre o quanto menos mais. Quanto menos mais. Vocês sabem o que quer dizer o quanto menos mais? Quem não sabe, fala que não sabe. Quem não sabe o que é o quanto menos mais, faz um sinal pra mim que não sabe. Acho que todo mundo sabe o que é o quanto menos mais. O quanto menos mais é colocar menos. Se eu coloco menos, dá pra eu colocar mais. Se eu coloco demais, não dá pra tirar. Não dá pra tirar o sal da comida que tá lá. Não dá pra tirar. Mas eu posso colocar a mais se eu colocar a menos. A terapia é a mesma coisa. Faça uma terapia mais leve, com menos intensidade no cliente. Menos intensidade. A terapia com menos intensidade. Se preciso, eu coloco mais. Colocar demais, aí diz, Nanda. Tá bom? Pergunta. A acupuntura adianta pra esse problema? A acupuntura é muito recombinada. Eu preciso dar um jeito de mutar algumas pessoas aqui que eu não tô conseguindo prestar atenção e tem barulho por fora. só que a questão é assim, ó. Vocês vão perceber que naquilo que eu vou ensinar pra vocês, eu vou estimular sempre vocês a estudar o seu cliente. A trabalhar o núcleo da dor. Porque a reflexologia, vamos dizer, pontualmente para a fibromialgia, você vai massagear aqui em cima, ó. Fibromialgia, massageou essa região aqui, ó. O cliente vai ter um alívio de dor. Essa região. Por que essa região, Roberto? Porque essa região, essa região aqui, ó. Ele traz o pescoço. Onde tá tudo travado. O cliente vai melhorar? Vai. Mas por quanto tempo ele vai ficar bem? Por pouco tempo. Por quê? Porque quando você trabalha aqui, você tá trabalhando pontualmente na dor. E não na causa da dor. O que eu quero ensinar vocês é trabalhar pontualmente na dor e trabalhar na causa da dor. E na causa da dor, vocês precisam do conhecimento dos cinco elementos. Vocês precisam do conhecimento do Madre. Vocês precisam do conhecimento da essência do ser. O que é a essência do ser? Vocês sabem que é um curso que eu tô elaborando. Ele não tá pronto. Já tem algumas aulas prontas que eu acabei colocando, dando de bônus pra vocês, que tá dentro do curso. Então, o que fazer com o cliente com fibromialgia? Precisa estudar o cliente. Por quê? Em algum momento na vida deste cliente, ele não tinha fibromialgia. E a fibromialgia, ela chegou por conta de um evento pontual ou por conta de uma sequência de coisas que aconteceram, que somatizou e a pessoa não suporta mais. Como não suporta mais e não sabe como lidar com toda essa contrariedade física e emocional, o corpo reclama. De que forma? Com a dor. A energia trava, o corpo trava. Faz sentido isso, Cleia? O que eu tô dizendo? Com certeza. Isso que o senhor falou, trabalhar na dor, é como se a gente estivesse com a doença e fica tomando remédio pra dor, remédio pra dor, remédio pra dor, e a dor é uma lanterna avisando que nós temos que nos tratar. Isso, perfeitamente. Então, a dor... Então, anotem aí. É que eu tô falando com vocês, alunos, né? E quero que vocês entendam isso. Esse é o entendimento da essência do ser. Eu sei que é doído, mas a gente precisa agradecer pela dor. Ah, Roberto, agora você tá me tirando, agora você tá se abutando de mim. Exatamente. Agradecer pela dor. A dor, sabe quando o nosso pai, a nossa mãe, nos balançar... Ó, vou balançar aqui, ó. Sabe quando o pai e a mãe faziam assim, ó? Acorda, Roberto. Para, Roberto. Roberto, para, Roberto. A dor é isso. É um chacoalhão. E quando não bastasse isso, vinha meu pai e me dava uns petelecos. Para, Roberto, para! E a minha mãe puxava a minha orelha. Para, moleque! Isso. Quando o pai começa a bater, a mãe começa a puxar a orelha, é a doença que tá se instalando. Então, se o Roberto começa a obedecer, se o Roberto começa a fazer as coisas certas, eu não vou ser chamado a atenção e, quanto menos, vou levar uns petelecos, levar umas chineladas na bunda. Esse é o procedimento, esse é o passo a passo. Elisete gostou. Elisete tá rachando o bico. Esse é o passo a passo da desarmonia energética que somatiza naquilo que a gente não quer em nossa vida. Ah, então, eu não quero mais fibromialgia, eu não quero ter mais depressão, não quero ter mais ansiedade, então, eu preciso olhar pra mim. O que eu, primeira pessoa, não é o que o vizinho tá fazendo, não é o que o marido, a filha ou o filho, é o que eu posso fazer por mim. e entender que isso não é egoísmo. E aí vai uma liçãozinha pra vocês aqui, que eu sempre gosto de contar. Quem já viajou de avião aqui de vocês? Quem já viajou de avião? Aí chega lá a aeromoça, os comissários de bordo, eles dão aqueles recadinhos, ó, se aconteceu o trelele aí, tem a cadeira, que a cadeira se levanta, a cadeira se solta, enfim, pra você dar o corre, pra você se virar. Mas também tem um outro recado que eles dão às vezes, é quando as máscaras caem, né? Se precisar, de repente, cair as máscaras, né? Pra vocês respirar, etc e tal. Então, se você, hipoteticamente, espero que não aconteça com vocês, e nem com quem vai assistir essa live, se você tá lá no avião, de repente, dá uma balançada lá, uma pane, e as máscaras caem no seu colo, do seu lado tem um bebê, o seu filho, do outro lado tem o seu avô, em quem você vai colocar a máscara primeiro? Tô perguntando pra vocês todas, em quem você vai colocar a máscara primeiro? Na criança, ou no avô, ou em você? Eu vou colocar em mim primeiro, pra poder conseguir salvar outras pessoas. Isso, é isso, isso não é egoísmo, isso é estratégico. Pra tentar colocar a máscara no avô, o avô fica lá se batendo, se batendo, não consigo colocar. Ah, vou tentar colocar a máscara no nenê, o nenê também tá se batendo, lá não consegue. Daqui a pouco, é eu que tô faltando oxigênio, e nem eu consigo me virar. Ou seja, eu vou dar trabalho pros comissários de bordo, é mais três pra dar trabalho dentro do avião. Sendo que, se eu colocar essa máscara em mim primeiro, tô estabilizado, eu vou ajudar o avô, e vou ajudar a criança. Ajudei o avô, ajudei a criança, tenho como ajudar o banco da frente com alguém que tá com dificuldade, e ajudar no banco de trás com alguém que tá com dificuldade. Isso é estratégico, isso não é egoísmo. Então, eu preciso me vestir primeiro, eu preciso me alimentar primeiro, eu preciso me cuidar primeiro, pra poder cuidar do outro. tá? Então, fica uma dica extra aí, pra vocês. Olá. Quem tá me chamando? Sou eu, Márcia. Quem? Bom dia, Aproveitando esse bancho, uma dúvida que eu quero tirar. Eu já comprei um curso, vou fazer os dois. Eu já amo a reflexo há muito tempo, já pratico na minha casa, e sou muito beneficiada. Durante o curso, eu quero, a minha principal cliente, você e eu mesma. Eu acho que é esse ponto aí, pra gente cuidar de alguém, a gente tem que estar bem. Com certeza. Se eu precisar de uma assistência, durante o curso, eu posso colocar isso nesses momentos aqui? Com certeza. Por exemplo, vocês falam, ah, eu sou ansioso, eu sou, sei lá, eu vou identificar um problema em mim. Porque eu quero eu ficar bem. Primeiro, pra poder cuidar do outro. Então, a minha sugestão... Tem algum tipo de suporte? Tem. Então, vamos lá. Então, a minha sugestão pra vocês, sempre quando vocês trouxerem o caso de algum cliente, por mais que seja você, vocês mesmas, fala assim, Roberto, eu tenho uma cliente ansiosa, taralá, 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 pode ser você, essa cliente. Aí você preserva a sua identidade e você já vai se educando a sempre falar que eu tenho uma cliente, tá? Pra se educar, pra preservar a identidade do nosso cliente, que ela é sagrada. Ah, eu tenho uma filha, tal. Não, não fala filha, eu tenho uma cliente de oito anos, eu tenho uma cliente adolescente que dá um trabalho danado pra mãe dela. E a mãe dela pode ser você. Aí você fala, você preserva a identidade da pessoa e aí eu dou a dica. Tá bom? Tá ótimo. Só mais uma pergunta. Qual cidade você fala, Márcia? Eu estou em Guarapari, no Espírito Santo. Legal. Eu tô numa semana um pouco conturbada porque eu perdi uma pessoa na morte e essa semana eu não vou conseguir começar meu curso. Eu posso começar meu curso a partir da semana que vem e ter essa... Eu vou fazer os dois, Claro que eu vou fazer o MDF primeiro. Aí toda terça-feira tem essa consultoria, não é isso? Toda terça-feira. Quatro vezes, né? Quatro consultorias. Não tem problema nenhum eu começar na próxima semana, então. Você pode começar no ano que vem se você quiser. Não, eu quero começar logo. Tá certo, era só isso mesmo. É que eu quero ser muito prático com vocês também. Tá? Muito prático. Lembra? Eu quero valorizar cada minuto de vocês. E eu quero que vocês valorizem um minuto de vocês. Eu quero valorizar cada real que vocês colocaram no curso. Mas eu quero que vocês também valorizem o tempo, sabe? Enxerguem as possibilidades que é muito legal. A transformação, ela é... Ela é incrível. Incrível. Tá? Então, seja muito bem-vinda você e todos. Muito obrigada. Oi, professor. Oi. Oi, professor Noêmia. Noêmia. Bom dia. Noêmia, abre a sua câmera, por favor. O vídeo. Isso. Eu falo de Brasília. Opa, DF. Estive aí duas... Eu cheguei um pouquinho atrasada. Eu cheguei um pouquinho atrasada porque eu fui tomar minha vacina, a segunda dose, graças a Deus. Parabéns. Isso. E aí eu já peguei a aula em andamento. Mas eu quero dizer que eu sou muito feliz em poder participar. Eu assisti a aula grátis, né? Aquela semana, da reflexologia. e fiquei muito, muito empolgada. Na realidade, eu sempre quis fazer. Mas nunca tive oportunidade. Então, eu creio que esse é o momento agora de eu estar tendo essa oportunidade. Eu nunca fiz, não sou podóloga, nunca me fiz em massacrafia, nunca trabalhei com essa questão. mas eu gostaria muito de aprender na semana da reflexologia naquela quarta-feira, né? Eu fiz no meu marido e deu certo. Estou fazendo, está dando certo. Ele, ele tem, estava com problema da coluna, né? E aí eu fiz aquelas massazinhas. Nossa, ele ficou tão estasiado que a dor subiu, a dor subiu na hora da, eu fazendo aquela parte da coluna, né? E assim, nossa, isso é magia, sumiu a dor que eu estava sentindo. E aí eu fiquei muito feliz, né? Eu comprei os dois cursos, né? Mas assim, eu sendo orientada pelo senhor de fazer primeiro a questão do MAD, né? E com muita ansiedade também para fazer o MAD, né? E assim, estou muito empolgada e quero aprender, assim, eu estou aposentada, né? Eu faço um curso de psicologia e assim, quando falou em terapia, no meu curso de psicologia, vários tipos de terapia, e aí eu falei assim, nossa, esse é o caminho. Então assim, para mim, é curar as pessoas, cuidar das pessoas, para mim, isso é muito importante. E esse momento, assim, eu estou tirando essa semana, assim, realmente para concluir o curso. Quero te agradecer, assim, fiquei muito empolgada, do senhor, é uma ótima pessoa, didática muito fácil, 100%, muito bom, eu estou assim, amei muito a sua didática. E tanto é que me convenceu a fazer o curso, né? Ah, então, eu quero separar essa conversa com você, duas coisas, às vezes eu esqueço, me vem os insights na cabeça, eu vou falar da cortesia, deixa eu anotar aqui, da cortesia, e vou falar da orelha. Por que isso? É para chamar a atenção de vocês, duas coisas que eu quero falar. Cortesia. Eu convenci vocês durante a semana, para vocês estarem aqui? Convenci vocês? Me convenceu. Com certeza. O que eu fiz com vocês durante uma semana? O que eu dei para vocês durante uma semana? É cortesia, né? Eu tenho a questão da explicação. Cortesia. Será que a cortesia dá certo? Eu vou perguntar para vocês. Dá. Com certeza. Dá muito certo. Dá certo por quê? Porque vocês, todos, né? Todos e todas foram fisgadas, foram fisgados pela cortesia. Sim. Verdade. Ué, então, o que eu vou fazer? eu vou replicar isso nos meus clientes. De uma forma íntegra, de uma forma honesta, leal, olho no olho. É isso. Assim, você vai lotar a sua agenda, ter clientes, ajudar pessoas, ser feliz e ter uma renda muito, mas muito legal. Professor. para desenhar, né, professor? Professor, só concluindo aqui, a minha dúvida, a minha pergunta é em relação, assim, a diferença entre a reflexologia terapêutica e a reflexologia podal. podal. Tá, então, vamos lá. É reflexologia terapia, é isso? Porque eu não entendo muito. Vamos lá. A diferença de reflexologia para reflexoterapia. É isso? Isso. Isso. Vamos lá. Você adquiriu os dois cursos, não adquiriu? Sim. Isso. No MDF, o objetivo principal do MDF é colocar você na reflexologia podal. É você se apoderar do conhecimento da reflexologia e entregar para o seu cliente o alívio da dor física. E por que que eu tenho dois cursos? Então, isso me dá essa oportunidade. Lá no meu início, quando eu comecei a dar os cursos, o meu curso, ele era unificado, ele era uma coisa só. Eu falava tanto da parte física quanto da parte emocional em um único curso. Isso fazia o curso ficar um curso mais denso, um curso mais pesado, um curso que, no caso, como se fosse hoje, é como se eu colocasse um único curso, o valor do curso quanto que é? Dá aproximadamente quase dois mil reais. O curso é dois mil, por exemplo. Fica mais difícil para o aluno chegar e eu começo misturar muitas coisas. O que que eu resolvi fazer? Eu separei. Quando eu separei, eu já consigo entregar para o meu aluno a instrução da parte física, que ele já tem como trabalhar e já entregar muito resultado para o seu cliente, investindo metade do valor. Ou próximo da metade. Ah, eu adorei, estou muito apaixonada pelo curso, estou adorando muito, estou apaixonado pelo curso, eu quero algo a mais, eu sinto, eu preciso entregar um ensino, entregar um resultado a mais para o meu cliente. Então, aí é o convite para fazer o MAD, que aí você vai aprender a trabalhar as dores emocionais. Então, no MAD, Módulo Avançado das Dores Emocionais, é onde eu ensino a aplicar a reflexoterapia. É que eu ensino toda essa, a princípio, né? Quem está confusa com isso daqui, ó? De verdade, quem está confusa? Nossa, eu estou. Eu confuso. Eu também estou fritando. Que doida para aprender. Eu fiquei com a cabeça fritando quando eu vi isso aqui pela primeira vez. Mas eu ouvi e falei, nossa, isso aqui é o... E o outro lado? Ah, isso, ó. Sem rir. Então, fica tranquila, respira, respira. O outro lado é a mesma coisa desse lado. Só que aqui, como está em desenho, está em pentagrama, está um painel, é mais fácil entender o que está aqui. Ah, tá. Entendi. Tá bom? Tem retorno, né? Embora aqui não tenha as leis aplicadas, lei de geração e lei de contenção, mas aqui tem. Ô, professor, a apostila que o senhor mandou do curso agora é a mesma daquela semana? É a mesma. A que está no curso das dores físicas é a mesma. Salvo o senhor... Professor, o senhor, a gente vai receber o livro? Segura um pouquinho. O senhor disse que aqueles 100 primeiros alunos... Eu fui uma das que acordei 5 horas da manhã. Eu também. Eu também, professor. A gente está na guarda. Eu fiquei tão ansiosa, é, fiquei tão ansiosa e acordei 5 horas. Eu não dormi. Se eu não me perguntar alguma pergunta, vocês me falam de novo. Que ainda falta ou eu falo com a orelha. Tá bom. Tá, é, é. Vamos lá. O senhor estava respondendo com relação à apostila. Bom, entender a diferença de reflexologia para reflexoterapia, reflexoterapia, você tem um assunto avançado para poder trabalhar as dores emocionais do seu cliente. Uhum. Tá? É avançado. Não estão ouvindo o senhor. Tá falhando, professor. Tá falhando. Vamos ver se vai voltar. É, não deu para entender nada antes. Também não. Voltou. Aguardar um pouquinho. Agora sim. Vai voltar. Voltou o sinal? Voltou. Então, a reflexoterapia é o estudo avançado para você trabalhar depressão, trabalhar fibromialgia. A fibromialgia de uma pessoa é diferente da outra. Ah, vou colar um protocolo para fibromialgia que dá tudo certo. Não é bem assim. Não é assim. O que eu ensino é estudar o cliente. Tá, mas o senhor estava respondendo com relação à apostila, professor. Tá. Então, um instante. Segura aí a apostila que eu vou falar agora da orelha. Depois vocês me... Ah, tá. Beleza. Vou perguntar para a Noêmia. Noêmia, seu marido estava aqui na zona. Você trabalhou ele. Ficou super bem. Ficou super bem. Vamos falar o seu cliente, tá? Vamos falar o seu marido. O seu cliente trabalha com o quê? Ele é funcionário público, né? Só que ele está trabalhando em home office agora, em casa. Tá. Então, é um... Por que orelha? É um puxãozinho de orelha. Por quê? Vocês precisam aprender a dar um leve puxãozinho de orelha nos seus clientes. Roberto, o que é isso agora? Por que isso? É assim, ó. Quando o seu cliente melhora muito, estava com uma coluna, né? Você tem alguma coisa... O seu cliente, na casa dele, tem alguma coisa para ele fazer que depende da força dele? Sempre, né? Sim. Sempre. Sempre. E aí que está o problema, aí que está o risco. O cliente melhora daquela transformação. O que ele pensa? Ah, nossa, agora eu estou super bem. Nossa, eu tenho lá uma telha para trocar da casa. Tem umas coisas que a mulher está me pedindo lá que agora eu posso fazer. Eu tenho um carro para lavar, quero até tirar os bancos do carro para lavar o carro hoje. Olha o dedinho do Roberto aqui, ó. Nananina. Não vai fazer esse pulinho, não. Para poder voltar a fazer minhas atividades, vai poder voltar, mas volte a fazer atividades mais pesadas, vamos dizer assim, aos poucos. Entendido. Entendeu? Puxãozinho de orelha. O que eu falo disso para quem? Eu falo isso muito para quem sofre com fibromialgia. Então, eu vou perguntar... Olha a cara dela, a Cleia. A Cleia já fez assim o olho dela. Cleia, eu vou perguntar para você. Vou perguntar para você. Se você, de uma hora para a outra, teve uma melhora aí de uns 80%, 90%, o que você pensa em fazer? Abre o microfone. Não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Ainda não estou te ouvindo. como se eu tenho que tirar tudo de dentro de casa, limpar lá na rua, ou então voltar com... Olha, é como se eu quisesse assim, trocar de casa e sair assim, pegar um caminhão, ou então pegar uma trilhadeira... Entenderam? É um ponto de orelha para a Cleia e para vocês aí, os seus clientes que sofrem de dores. É um ponto de orelha divertido. Você precisa explicar para o seu cliente no final da sessão. Nossa, estou super bem, estou fantástico, estou maravilhado, a pessoa às vezes se emociona, seu cliente às vezes chora de alegria que está sem dor. Parabéns, sucesso. Semana que vem mas vou deixar para você um recadinho. Olho no olho do seu cliente e fala sério com ele. Sério, mas leve. É um sério leve. Eu espero que você faça faxina na sua casa. O cliente olha assim para você, como que você sabe? Você é guru? Você é bruxo para adivinhar o que eu estou pensando? Eu não sou bruxo, eu estudo você, eu estudo quem tem fibromialgia. A mulher que tem fibromialgia é uma vagabunda, é uma desleixada que quer ver a casa virada do avesso, mas é tudo isso que ela ouve. Ela ouve tudo isso todo dia. É marido que xinga, é patrão que acha ruim. Ah, agora que eu estou bem, agora eu vou virar um furacão aqui em casa, vou virar, deixar tudo brilhando. não faça isso. Real. Cada uma de vocês ou cada um de vocês com o seu jeito de ser, seu jeito espontâneo, leve esse recado para seu cliente. Diga a ele, eu quero que você volte na sua rotina, mas volte aos poucos. Não vai esfregar o chão. O cliente olha para mim e faz assim. O cliente faz assim, mas lá dentro dele ele está fazendo assim para mim. de novo. O que acontece? Tem cliente que obedece, tem cliente que não obedece. E aí, daqui a pouco, daqui a um dia, dois dias, meu celular toca. Roberto, estou com dor, não sei o que tem, sei o que lá. Ah, tá. O que eu vou fazer? Eu vou estudar o cliente. Lembra? Eu sempre peço para vocês, estude o seu cliente. Aí eu vou dando linha na pipa, vou dando linha, vou conversando. conversando. Tá, mas o que aconteceu? Sabe o que que é? Eu tinha lá um negócio, eu esfreguei o chão. Ah, lembra aquilo que eu falei aqui na terapia, que eu pedi para você não fazer isso? Então, mas é que estava muito sujo. Lembra que eu falei para não fazer? Então, e agora, como que faz? Então, agora você volta para cá, a gente refaz aquilo que a gente fez. Ah, agora eu entendi. eu quero que você volte, mas volte aos poucos, seu corpo não está acostumado. Vai sair, faz exercício físico, vai andar 10 quilômetros, vai ficar quebrado, vai sair fazer uma corrida, vai dar ruim. Ah, vou começar a fazer caminhada, dá uma volta no quarteirão, se está muito sedentário. Amanhã, faz dois quarteirões, daqui a pouco, dá umas cinco voltas na praça. faz sentido isso para vocês ou não? Com certeza, professor. Com certeza. Por exemplo, eu vim da acupuntura, me senti ótima, fiz quatro bolos decorados. Aí, o que que acontecia? Eu tiveram que me levar quase no colo da cozinha, lá para me deitar na cama. Aí, aconteceu com ela. Roberta, você é guru, você é bruxa, eu não sou guru, não sou bruxa, eu estudo cliente. Eu aprendo. eu tenho uma dúvida ainda, que meu marido, ele sofre muito, meu cliente, ele sofre muito de cãibra. O meu cliente, ele tem uma cãibra muito forte, aí ele fica pedindo, no caso da reflexologia, Rodal, tem algum ponto que eu poderia trabalhar essa questão? porque, assim, pelo pezinho, a forma que o senhor mostrou, né? Eu não vi essa questão da cãibra. Vamos lá. Como vocês sabem, eu gosto de estudar a dor. Então, tem lá o desconstruindo as dores emocionais. Lembra do iceberg que o Paulo mandou para vocês? Sim. Então, você pega a cãibra, coloca a cãibra lá em cima. A cãibra, o que que é? É aquilo que o seu cliente reclama. Ele reclama de algo. Então, é aquilo que está aflorado. Por isso que eu pedi para vocês, pega um copo, coloca uma pedra de gelo no copo, um copo transparente. Quem sabe eu vou pedir para vocês fazerem isso no Instagram de vocês. Eu acho que a maioria de vocês tem Instagram. quem não tem, vai lá, faz o Instagram. Legal. Vai lá no Instagram, pega o copo, um copo translúcido, não um copo com desenho. Coloca uma pedra de gelo e bate uma foto naquele instante. E observe. O gelo é tudo aquilo, mas o que aparece é a capa do gelo. Entendeu? Então, a cãibra, lá no iceberg, cãibra. Aí eu vou perguntar para a Noêmia. Em que momentos que o seu cliente reclama de cãibra? O que aconteceu antes para a cãibra acontecer? Gostei do seu... É, teria que estudar, né? Está vendo? Gostei disso. Entenderam? Ah, ela está pensando. É isso que você tem que fazer, estudar o seu cliente. Ah, mas eu não sei o que fez. Então, você precisa perguntar, investigar, o que aconteceu ontem, anteontem, semana passada. Então, você lembra alguma coisa que ele faz que dá para associar com a cãibra? Na verdade, não é só os pés, você tem que ser psicólogo também. Ah, segura aí, segura aí. Agora, a gente chegou a um ponto. Eu não sou psicólogo. Anotem isso. A não ser que alguém aqui seja psicólogo. Eu não sou. Eu sou terapêutica. Eu estou estudando. Isso. Eu não sou psicólogo. O que eu faço? Dentro da psicologia, eu preciso conversar com o meu cliente. Se eu não converso com ele, o que eu vou fazer? Está aí apertando o pé dele? É. Mas toda profissão que você lhe dá com pessoas, você tem que estudar o cliente. Por exemplo, eu sou aposentada. Trabalhei no banco e eu mexia com a parte de investimento. mas para investir o dinheiro do cliente, eu teria que conhecer o meu cliente. Então, não é ser psicóloga, mas é conhecer as pessoas. Na investigação, Na investigação, Noêmia, o que o seu cliente tem feito que você acha que dá para associar com a cânibra? É, ele é muito... Pela aquela palhinha que o senhor deu dos cinco, elementos, ele é fogo. Ele é muito ativo. Agitado. Sabe? Muito agitado. Então, assim, ele é muito proativo. Ele é tudo muito, muito, muito. Então, geralmente, quando a cânibra dá, aí eu vou ter que observar agora, né? E quando a cânibra dá, ela dá de madrugada. Sabe? E aí, agora, eu tenho que fazer essa realmente, essa análise. Agora mesmo, quando eu comecei a fazer a massagem no pé dele, está tranquilo. aí tem aquela questão de dizer que tome banana, né? Vai parando. Mas, assim, é um ponto que eu preciso estar, agora eu vou observar, né? Quando ela vem, já tem mais de uma semana que não vem a cânibra. Acho que uns dez dias que não vem. É, e quando você... Mas quando vem, é muito forte, ele reclama muito. Dura? Quando você fez a massagem dele? Foi naquela semana, naquela... Naquela quarta-feira, né? Passada. Depois da massagem, ele não teve mais cânibra? Não. Não teve mais. Ele estava com a dona coluna e imediatamente, né? Quando eu fiz, tarou a coluna. Entendeu? Não sei. Nossa, ele ficou super... Nossa, o que aconteceu? Mas aí eu fui fazendo, né? Segura um pouquinho. Todos... Anotem aí, eu já falei isso em aula, vou falar de novo. Todos os pontos têm carga física e têm carga emocional. Quem já notou isso alguma vez? Eu notei, professor, que o plexo solar dele é muito carregado. Isso. Então, todos os pontos do pé têm carga física e têm carga emocional. Então, à medida que você começa a fazer a massagem no pé do seu cliente e a energia que estava estagnada, que estava bloqueada, todo aquele lixo energético começa a fluir, começa a avançar. Está com barulho de máquina para vocês ou não? Do meu aqui. Não? Não. Está com a máquina lá fora, senão eu ia fechar uma porta aqui. Então, toda a energia... Por isso que eu falo para vocês, faça o PG. Quem sabe o que é PG? Já notou o que é PG? Protocolo geral. Protocolo geral. Simples, prático e objetivo. O que é o protocolo geral? O nome já diz. Massageia geral o pé. É uma faxina. Você vai fazer uma faxina em algum lugar? Você vai ficar com um dedinho? Ah, não sei. Meu, faxina é faxina. Baixa a cabeça e vai. Então, o protocolo geral é isso. Como você fez o protocolo geral nele, você fez uma faxina energética no corpo dele de energias que estavam estagnadas. E o resultado foi o alívio da dor da coluna e a cânibra agora que... Eu acho que não é coincidência. Eu sentia, eu sentia, professor, aquelas bolinhas, como o senhor falou, aqueles cristalzinhos. Eu sentia, sim. Parecia que ia estourando, entendeu? Muito forte. Tá, jóia. Então, vamos avançar. Então, dá a orelha, eu já falei. Eu vou abrir perigo. Professor? Oi. Aqui é a Júlia. Diga, Júlia. Eu vou abrir minha... Aqui. Isso, abre a câmera aí. Tá. Primeiro que tudo, obrigada, professor, por te conhecer, viu? Obrigado. Então, graças a Deus, porque eu pesquisei bastante na internet. Inclusive, lá no meu país, também pesquisei. Eu sou chilena. A gente falou, né? E eu tô muito grata por participar neste curso. É o que sempre eu gostei, sabe? O que sempre... Assim, sempre gostei de mexer nos pés. De toda a minha família, sabe? Era uma coisa que era como um imã que atraía para mim. Agora, eu tô amando mais. Se eu tava apaixonada, tô amando mais. Tô gostando muito do curso, muito didático, dá pra entender. E já tenho feito, assim, massagem, já fiz na minha filha. O sábado, ela chegou aqui porque ela tá estudando odontologia. Aí, já tá fazendo prática no consultório. Aí, chegou, assim, acabando, sabe? Aí, eu comecei a mexer nos pés. Aí, ela chegou com dor de cabeça. Foi embora o dor de cabeça. doia um pouquinho as pernas também. Ela, assim, sabe? Ela já ficou dormindo aqui. Aí, eu tava, assim, queria perguntar além também dos caimbras, né? Porque minha mãe sofre muito caimbra. Aí, eu queria perguntar pro professor, se eu posso fazer duas vezes na semana ou esse protocolo geral. Vamos lá. Eu gosto, né? Eu gosto de trabalhar os meus clientes uma vez por semana, tá? E tem alguns motivos por conta disso. Uma vez por semana, eu consigo... É como se eu estivesse abastecendo o meu cliente. Uma vez por semana, eu abasteço ele. É como se vocês têm carro. Acho que todo mundo tem carro, né? Hoje em dia, carro não é artigo de luxo, né? É uma questão de necessidade, né? Todo mundo praticamente tem carro. Vamos dizer que você tem o hábito de toda semana abastecer o seu carro. Chega sábado, vai no mercado, tal, e abastece o carro. Fica o tanque cheio. Outro sábado. Ou seja, com a terapia não é diferente. Só que a terapia tem uma vantagem. Você abastece hoje, sábado. Sábado que vem, quando você for abastecer, ainda vai ter um bom residual de efeito no organismo do cliente. Você abastece de novo, com três sábados abastecidos, vamos dizer assim, o seu cliente, ele fica cheio, ele fica abastecido. E este residual de melhora, a depender do quanto você souber fazer também a parte emocional, esse efeito terapêutico dura tempo, já anos. Tem um cliente que veio comigo em 2017, me procurou em 2020. Por quê? Começou a sentir uns negócios esquisitos. Ah, a primeira coisa que ele fez foi me ligar. Ah, Roberto, aquelas coisas esquisitas que eu sentia lá atrás porque ele está querendo voltar. Ou seja, fiz três sessões nele de novo, ou seja, uma vez por semana. E por que não fazer duas vezes por semana? Às vezes, eu comento para a gente não deixar o nosso cliente mimado. Eu já falei isso para vocês ou não? Para não deixar o cliente mimado? Quem já ouviu essa aula? É igual uma criança, igual um filho. Vocês gostam de ter um filho mimado? O que é um filho mimado? O que é uma filha mimada, uma adolescente ou um adolescente mimado? É um pé, né? É um pé. O nosso cliente mimado é aquele cliente que deu uma dorzinha, mas sobre um negocinho, ele liga para você. Ou seja, ele não vai buscar dentro dele aquilo que eu transferi para ele na terapia. Ele não quer usar, ele não quer a transformação. Tem uma dorzinha, vem, ah, opa, mas espera aí, ele está querendo vir duas, três vezes por semana, eu vou faturar ele duas, três vezes por semana. o meu bolso vai gostar, com certeza, meu bolso vai adorar, mas eu me sinto que eu não estou ajudando efetivamente ele. Atrapalhando? Não. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso estimular o meu cliente ou nós, como pais e mães, precisamos estimular os nossos filhos a aprender a bater asa, tem que sair fora do ninho. Que jeito que vai sair fora do ninho? Tem que colocar na dificuldade. se não, não vai aprender a fritar um ovo, não vai aprender a fazer um arroz, fritar um bife, vai sempre ficar mimado. Qualquer coisa tem que ligar, pedir, porque não sabe fazer nada. Isso é deixar o cliente mimado, deixar o filho mimado. Então, para não deixar o nosso cliente mimado, durante a terapia, na conversa terapêutica, você vai passando alguns insights para ele, para a conduta dele durante a semana, para na hora que ele tem uma queda, uma dorzinha, nossa, aquela dor começou a voltar. Quer mexer aqui? Não, não, não é para começar a voltar aquela dor já querer ligar para o terapeuta. Ele precisa lembrar daquilo que foi conversado durante a terapia. E aí, ele começa a se corrigir. Aí, a transformação no cliente começa a acontecer. Quando o cliente acontece isso, o efeito do abastecimento terapêutico, ele dura mais tempo. Pessoal, desliga o áudio aí, quem está com barulho em casa. Aí, o efeito terapêutico, ele tem uma duração mais longa. No caso, esse cliente meu, durou três anos. Tá certo. Tá? Tá bom, professor. Tá bem? Eu só abençoo, viu? Isso. Essa era a minha pergunta. Jóia. Mas, eu faço terapias mais uma vez por semana quando eu vejo que realmente o cliente está muito precisando de estar ali num muito difícil, né? E aí, no começo, ali, na primeira, segunda sessão, eu até às vezes encurto o tempo da terapia. Tá? Pergunta. Quem quer fazer pergunta? Levanta a mãozinha assim pra mim. A Zilda. Oi, Zilda Teixeira. Zilda, coloca o seu celular assim, ó. Deixa o seu celular assim. Liga o seu microfone que eu não estou te ouvindo. Liga o microfone, Zilda. Liguei. Oi, bom dia. Tá me ouvindo agora? Sim, seja bem-vinda. Obrigada. Professor, eu assisti suas aulas da semana da reflexologia. Eu me inscrevi no curso pensando pensando em mim. Eu sou uma pessoa que sinto muitas dores, principalmente na coluna. Vai da cervical até a lombar. Sinto dores no quadril, tem até uma calcificação no quadril direito e no ombro direito. Eu, olhando o seu mapa das cores, eu me identifiquei com terra. Eu sou uma pessoa assim que eu penso muito para tomar uma decisão. Às vezes, eu acho que até por eu pensar demais, me atrapalhou muito na vida muitas oportunidades que eu tive de fazer alguma coisa. Medo, né? Eu... Então, como eu tenho tantas dores na coluna, eu praticamente já fiz de tudo. Eu já fiz RPG, eu já fiz acupuntura, eu faço fisioterapia praticamente duas vezes por semana e agora eu abandonei a fisioterapia e estou fazendo pilates. Por quê? Porque eu achei que o pilates, além de melhorar minhas dores físicas, me alivia bastante as dores emocionais. Eu sou da Bahia, lá do interior da Bahia, eu moro em Guanambi e vim para Ribeirão antes da... Ribeirão Preto, antes da pandemia e aí estou aqui por aqui até hoje esperando melhorar tanto aqui quanto lá para eu voltar de novo. E aí eu queria saber o seguinte, tem algum ponto específico que me alivia? Eu agora dei para travar os joelhos. Eu já fiz, já passei em psicólogo, já passei em psiquiatra, eu tive uma vida assim, passada, muito agitada. como eu sou uma pessoa muito apegada à família, tudo quanto é dor da família, eu acabo puxando para mim. E agora, como travando os meus joelhos, se eu vou ajoelhar, pegar alguma coisa no chão, eu sinto muitas dores no joelho. Que ponto específico eu poderia começar agora a trabalhar os meus joelhos? A gente tem os pontos nos pés para cada tipo de dor. Vamos lá, pontualmente no joelho. O joelho é aqui, onde eu estou tocando aqui, é o joelho. É o ossinho do tornozelo? Não, entre o tornozelo e o calcanhar, no meio do caminho, é o joelho. Então, é o mesmo ponto do ovário? Não é que é o mesmo ponto, quero que vocês entendam o seguinte, imagina, sabe o código de barra? Hoje em dia a gente compra tudo com código de barra, né? Imagine que aqui desse um monte de fiozinho. Código de barra. E o meu dedo e o seu dedo não tem uma luzinha, não tem um raio-x para identificar qual ponto que é, qual ponto deixa de ser. Então, a gente tem que ir aqui por exclusão. Estou com dor no joelho, peguei aqui, doeu? Ah, peguei o ponto do joelho. Estou com cólica, peguei aqui, peguei o ovário. Ah, doeu, estou com cólica, aqui o ovário, entendeu? Para lá, para cá, aí você tem que calibrar o local. Então, aquilo, Zilda, que você traz é clássico do agravamento, do comprometimento da dor emocional. é clássico. Eu percebo. Então, eu falo assim, vou falar que desse lado aqui é o equilíbrio emocional, desse lado aqui é o desequilíbrio emocional. Então, estou caminhando, estou caminhando. Aí, quando chegar aqui, chegou, chegou, aí aqui tem um número. Que número? É o número da doença. que tem um SID, né? Um código de doença. Então, a doença que a gente conhece, o meu modo terapêutico de enxergar as coisas, o que é a doença? É a somatização dos desequilíbrios energéticos. É uma vida, querida! Opa! Com a criança em casa, aí ele começa a aprontar. Isso. Então, a doença é a somatização dos desequilíbrios energéticos. Até que vira alguma coisa e que está catalogado, né? Pela medicina, foi que está catalogada com uma especificidade, enfim. Então, o que vem acontecendo com você e com tantas outras pessoas? Está caminhando. Né? Caminhando para lá. O ideal é caminhar contrário. Está caminhando para lá. Então, por quê? O que precisa ser trabalhado? Porém, por quê? Deixa eu dizer assim. Por que tudo aquilo que você já fez não surtiu um resultado duradouro? Por quê? Porque tudo foi trabalhado com os seus benefícios, com as suas melhoras, mas que fica na parte superficial da dor. Ou seja, é sempre trabalhado o efeito. Ah, estou com dor no joelho? Vamos ver. Um exemplo. está com dor no joelho? Vai apertar aqui, mas aqui, ah, melhorou a dor do joelho. Ah, melhorou. Ah, mas voltou a doer. Por que voltou a doer? Porque trabalhou pontualmente na dor. Ou trabalhou na parte emocional. O que é que está causando essa dor no joelho? O que eu não estou querendo flexionar? A dor no corpo, entenda uma coisa, dor no corpo, dor nas articulações, preste atenção nisso. o nosso corpo ele é feito de articulações. É por isso que a gente move para lá, move para cá, a gente pisca, é tudo articulação. Todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos, eles estão se articulando. Coração se articulando, pulmão, enfim, tudo é articulação. À medida que, agora vai ter que segurar, isso aqui que eu vou falar, você não deve falar na primeira sessão com o seu cliente. Quem sabe nunca falar. Como assim, professor? Porque é forte o que eu vou dizer. Entendi. Eu só vou falar porque a gente está em aula. se você tivesse em terapia comigo, eu não falaria. Tá bom? Tá bom. Entendam? A gente está em aula. Em aula, eu sou professora, eu vou falar porque vocês precisam ouvir. As dores que as pessoas têm nas articulações é por quê? Porque eu, ao longo da minha vida, por algum motivo, eu não quis articular com o mundo. Eu não aceitei, eu não concordei com o que o mundo estava me trazendo. Não aceito, não quero, não tolero. O meu pensamento, o meu cérebro, ele é obediente. É aí que está a grande, o grande, se a gente poderia chamar de problema. Porque o cérebro, ele obedece. Obedece a quem? Obedece a mim. Eu falo pra ele, não quero articular. Eu falo pra ele, eu não quero ouvir. Eu falo pra ele, eu não quero ver tal coisa. O cérebro, de tanto ouvir isso daí, o cérebro começa a fazer o quê? Começa a me obedecer. Que jeito que o cérebro me obedece. Se eu não quero articular, ele vai criar mecanismos para eu não articular. Quais são? É para eu travar. Ah, mas eu quero andar. Se eu quero andar e eu estou travando, vai doer o corpo na hora de andar. Eu vou travar. Vai começar a gerar dor. Ah, eu não quero ouvir. Nossa, eu estou ouvindo uma coisa. Eu não quero ouvir o que você está me falando. Ah, eu não quero ouvir? O cérebro vai dar um jeito de tamponar a audição. O que vai pegar na audição? Vai começar a gravar problema de audição, talvez uma sinusite, uma labirintite, uma trititite para atrapalhar. Não quero enxergar. Não quero ver. Ah, eu não quero ver? Não quer ver mesmo? Não quero, não quero ver essas coisas. O mundo, que coisa? Coisas que o mundo está me trazendo. meu cérebro dá um jeito de apagar a minha visão. Aí vem os problemas da divisão, até ficar cego. Muito forte mesmo, viu, professor? É forte? É forte. Faz sentido isso para você ou não? Faz, muito. Um montão? Não entendi. Faz sentido um pouquinho ou faz sentido um montão? Total. É, professor, eu posso falar um pouquinho porque, assim, a minha dor no joelho que eu tenho tido por esses dias foi por causa de uma desbiose que eu dei no intestino. Então, tem me causado muitas e muitas e muitas dores no joelho. tem como ser tratado também através da reflexologia essa desbiose? Tá. Então, transfere para a gente aqui. Desse para o que é a desbiose. A desbiose foi causada por um medicamento chamado nilisulida. O nosso intestino é como se fosse uma redezinha, né? Aí, quando dá desbiose, aquela rede, ela aumenta como se furasse o intestino e passasse as vitaminas para a cavidade. Você já ouviu falar? Tá. Então, é assim. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. a metodologia nossa, ela é simples, prática e objetivo. Não sou psicólogo, não sou médico. Sim. Eu desconstruo a dor. Ou seja, eu vou coletar as informações para chegar no núcleo gerador. Eu coletando no núcleo gerador da dor que o cliente está sentindo, eu trabalho o núcleo e aí o efeito muda. Entendeu? É assim que eu trabalho, é assim que eu quero ensinar vocês. Eu vou lá na conversa terapêutica entender o porquê do porquê. Ah, o porquê do porquê é isso, que aparentemente não tem nada a ver com isso, que é o efeito. Então, eu não dou muito, eu não coloco muita luz no efeito. Eu tenho ele, mas eu vou investigar a causa. A causa está do outro lado. Ah, eu vou trabalhar esse efeito aqui e vou trabalhar a causa. Trabalhando a causa, esse efeito deixa de existir. Entendi. Diga, Zilda, querendo falar, está fechado o seu microfone. Professor, desbiose, é a deficiência, vamos dizer assim, a nimesulida causou, matou a parte da flora intestinal dela e causou, ela não consegue pegar a nutrição, né? A parte nutricional dela ficou deficiente. Então, de certos alimentos, ela não consegue pegar as vitaminas e está causando essa dor na parte óssea. Isso é desbiose. Sim. Tá? Então, como o intestino, nós começamos a pegar toda a parte de vitamina, tudo, pega pela parte da ramificação sanguínea que tem no intestino. Tá, chato. Então, é por isso que ela tem desbiose, falta da captação de vitaminas e da parte nutricional. Ela está com deficiência nutricional, velho. Dá uma inflamação no intestino também. Obrigado. Melania, de onde você fala? De onde você fala? Eu falo de Curitiba. Sou técnica de enfermagem. Obrigado. E faço reiki também. Namastê para você. Namastê. Para vocês todos, tá? Namastê para você. Namastê. Eu quero só agradecer, viu, professor, por ter deixado... Ficou fechado seu microfone, não dá para ouvir. Desse momento de hoje, né? Tá bom. Muito grata, me acrescentou nas minhas dúvidas. Estou muito feliz de poder participar e de te ver assim. Muito obrigado. Deus que abençoe. Gabriel quer falar. Agora, prioridade total para o Gabriel. Até que, enfim, um homem aqui vai virar o clube do Bolinha. Vem, Gabriel, porque você tem um pouco de pedir para falar, cara. O que é isso? Abre o meu. Então, professor, tenho duas dúvidas. manda lá. O meu avô, ele tem Alzheimer. Tem, assim, um ponto específico com Alzheimer? Alzheimer. Uau! Vamos lá. A gente sabe que o Alzheimer é uma doença, ela é degenerativa, né? É isso, né? Isso. 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 Então, é delicado, sabe? Delicado. O que eu diria para você é começar numa massagem ultra leve. Uma massagem relaxante ultra leve. Para quê? Você faz um protocolo geral, você conhece o seu cliente, tá? Você conhece o seu cliente, o seu avô, o seu cliente. eu sei como que ele é. Faz uma massagem ultra leve nele. Opa! Já reparei uma melhora. Semana que vem, repete. Nossa, ele tá melhorando. Faz um protocolo geral, bem leve, bem sutil, para você ter os níveis de melhora palpáveis na sua mão, para você ter total controle da situação. Ah, Alzheimer não é a cabeça, será que eu não poderia dar um estímulo a mais na cabeça? Eu posso colocar tempero demais. E se eu coloco tempero demais e eu começo a acelerar o processo do Alzheimer dele? Entendeu? Então, eu vou deixar de fazer a cabeça? Não, não vou deixar, mas na hora de fazer os pontinhos da cabeça, vou tomar mais cuidado ainda. por quê? Porque eu preciso fazer uma faxina corpórea. Em fazer uma faxina corpórea, outras, porque ele não é só a cabeça, ele é o corpo todo dele, parte intestinal, o intestino dele funcionar bem? Sim. O sono dele é bom? Sim. Mas, enfim, tem algumas outras coisas que podem melhorar, para você poder ir colhendo esses resultados na sua mão, literalmente, resultado na palma da mão, sem perder a mão da situação. Sim. A minha outra dúvida que eu tenho, professor, é que meu avô, ele, ele teve AVC. Ah, então, aí junta duas coisas, né? Duas coisas da cabeça, o Alzheimer e o AVC. E aí que começa a luzinha da contraindicação, começa a acender. será que eu não vou estimular um outro AVC nele? Dá muito estímulo cerebral? Dá muito estímulo. Será que isso eu não posso atrapalhar ao invés de ajudar? Acende aí a luz da contraindicação. Nossa, não precisa ver junto ao médico que acompanha, o que o médico faz sobre manipulação corporal, o que o médico acha, se ele autoriza. E mesmo autorizando, vá com muita parcimônia, muita cautela. Sim. Beleza? Beleza. Você fala de onde, Gabriel? Jaguariúna. Jaguariúna. Jaguariúna, que perto de Campinas, né? Isso. Legal. Seja bem-vindo. Obrigado. Pessoal, já estamos com duas horas de consultoria. Está puxado para vocês? Está bom? Como que está? Acho que a Fátima quer fazer pergunta. Diga, Fátima. Oi, professor. Bom dia a todos. Gostaria, sim, de fazer a pergunta. Na verdade, são duas perguntas, até. O zumbido no ouvido associado à perda auditiva, dor no maxilar, né? Mais proveniente do lado do ouvido que tem mais problema auditivo, tá? É o zumbido com perda auditiva. E insônia, no caso, esses três acontecimentos, eles não vêm associados à dor física. O maxilar um pouco, sim, mas os outros não. E o que acontece é que no momento da massagem, o pé direito, naquela região dos sinos, que o senhor explicou direitinho, muito difícil fazer a massagem, muita dor, mas o pé direito, o zumbido diminuía. E quando é feito nos sinos, no pé esquerdo, o zumbido, ele dava uma aumentada. Esse sentimento desse momento, ele pode ser, assim, uma coisa mais emotiva, emocional, ele pode ter acontecido mesmo de o ponto ter sido captado com precisão e isso pode ser um benefício para a pessoa ou possa até estar, de alguma maneira, prejudicando e piorando o quadro. Eu queria que o senhor me desse uma opinião. Tá. Então, vamos lá. Aí, aquela questão do quanto menos mais. Será que, na hora que você massageou a região, foi a mesma intensidade do outro pé? Será que eu peguei com a mesma intensidade, sim ou não? Então, aquilo que... Não, não... Foi? Não sei, professor. Eu não consigo identificar se foi com a mesma intensidade. e como é uma questão de toque, às vezes, eu imagino que eu estou pegando a mesma região, mas eu estou um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, porque cada milímetro, cada milímetro do pé tem um pontinho, tem um lugarzinho específico. Então, pode ter dado muito estímulo de um lado, menos estímulo do outro. mas naquilo que você observa teve melhora, foi isso? Sim. Teve melhora? Isso. Então, foque na melhora e procura aplicar, levar essa melhora para o outro lado do corpo também. E a questão do zumbido, depois vem a questão do maxilar, que uma coisa está interligada com a outra, a insônia, já que tudo é cabeça, tudo é cabeça e me remete às questões emocionais desse cliente. O que que esse cliente ao longo da vida não mastigou direito? Se aquele mastigou direito, lembra que eu falei? Todos os pontos têm carga e carga emocional. Se aquele mastigou direito as questões da vida, digeriu direito, será que ele aceitou as sugestões para ele ouvir as coisas da vida? Ah, não quero ouvir isso, não quero ouvir, não quero ouvir, começa a afetar a região, parte emocional, e com isso vem insônia, ou a cabeça já estava agitada. Por isso que eu gosto de estudar o meu cliente. Eu coloquei na semana da reflexologia, estude o seu cliente. de jeito que eu estudo, eu gosto de fazer analogia do iceberg. É muito claro para mim, o iceberg para mim é uma chave também que abre as portas, porque na desconstrução da dor do cliente pelo iceberg, o protocolo de atendimento, ele literalmente cai no seu colo. mas como que eu vou bolar um protocolo? Começa desconhecido. Quando você vai ver, o protocolo ele cai na sua mão. Ah, é isso que eu tenho que fazer. Por quê? Porque você estudou o seu cliente. E professor, para finalizar, a massagem, eu comprei os dois cursos, mas estou iniciando pelo primeiro, na dor física, e aí no caso, fica-se no protocolo geral, então, por um tempo, até conseguir entrar no estudo das dores emocionais. Isso, faz um protocolo geral, para depois você poder avançar nas dores emocionais. Tá bom. Muito obrigada, professor. Pessoal, vamos para o tratamento. Olha, vamos combinar. Vamos combinar meio de 15 e a gente termina? Deixa eu só perguntar aqui, porque antes do... Quando o Rodrigo falou sobre AVC, eu estava toda animada porque meu pai deu sete AVCs e eu falei assim, ah, eu vou aprender isso que eu vou fazer no pé dele quando chegar e tal, então, o AVC está fora de cogitação? Então, converse com o seu médico, o médico do seu pai, o médico do seu cliente, oriente com ele, ah, de repente o médico libera, de repente ele não libera. É, nem sempre eles sabem disso, né? Então, por isso que não queira ser o salvador da pátria. Não, foi ótimo isso aqui para me abrir, porque eu estava pensando em fazer muita massagem quando ele chegar. A gente pode levar agora, melhor. se sou um AVC borrágico ou um AVC esquêmico, tem que ver a diferença também, né? porque eu tive oito AVCs esquêmico e faço reflexologia em mim mesmo, né? Mesma, não estou tendo problema. Eu já tive oito. Graças a Deus, fui atendida como enfermeira mesmo, eu pude saber o que que estava dando, né? E eu fiquei com algumas sequelas, é claro, mas não dá para perceber. É fácil o trabalho do meu pé e não estou tendo problema, mas daí tem que conversar com o médico mesmo, se foi muito recente, daí eu acho que tem problema. O meu já faz muito tempo que eu não tive mais, então eu não estou tendo problema, mas sempre estou indo ao neurologista. Obrigado, Melania. Acho que é um acompanhamento. Ajudou bastante. O professor, é a continuação dessa pergunta aí, quando vocês comentam que é contraindicado, é contraindicado fazer até o protocolo geral? Porque eu pensei que seria contraindicado, por exemplo, se é lá do AVC de cabeça, não faria a massagem daquela parte que é da cabeça, mas poderia fazer lá do intestino, do pulmão. vamos colocar assim, a contraindicação, quando eu falo e coloco a contraindicação, eu quero que vocês sintam a responsabilidade em suas mãos. Entendeu? Eu estou com o meu cliente ali e eu sou responsável por ele. então, a contraindicação é da reflexologia de uma forma geral. Ah, mas o médico libera, beleza, pede uma autorização para ele. Ah, eu já estou capacitado, eu já estou capacitado, eu pego e faço, né? Eu vou falar por mim, tá? Professor, já atendi muitos clientes, cliente meu não sai sem atendimento, tá? Por quê? Porque eu não sou só reflexoterapeuta, eu tenho outros cursos, eu tenho outras formações, então, a gente tem como ajudar, sim, nossos clientes com outras técnicas, né? Sim. Entendeu? Eu, acho que vocês sabem, né, que eu atendi, eu atendi uma cliente que ela queria engravidar, vocês já viram esse vídeo? E aí ela engravidou, né? Ela dá crédito para a gestação dela que mais de 50%, sei lá quantos por cento, foi porque a gente ajudou. Ah, mas dá para ajudar? Dá para ajudar, sim. Eu tenho um caso, a Vilma, minha esposa, já tem uns três casos que ela ajudou. Que bom. E durante a gestação da cliente, ela veio aqui no nosso espaço terapêutico. O que eu fazia? Ela gostava muito de vir, eu ficava conversando, colocava minhas mãos nos pés dela, colocava creme e conversando, se harmonizava, usava minhas outras técnicas que eu tenho, fazia alguns deslizamentos no pé dela e só eu assumia a minha responsabilidade. ah, mas eu ainda não tenho essa capacidade que o professor tem. É natural. Fez um curso cabeleireira, vai querer fazer uma tintura maluca na cabeça das meninas? Vai deixar as meninas carecas. Não, quero fazer uma tintura maluca? Vai ter que se especializar na cabeleireira. É verdade. É um processo, é natural. Tá bom? Pessoal, mais cinco, quatro, três, quatro minutos. Pergunta rápida. Carmen, diga, Carmen. Boa tarde, professor. Pois é, eu acabei de fazer um curso de acupuntura, após a acupuntura, aí parece que eu estou me identificando agora com a reflexo, né? Aí eu comecei a ver o seu, suas aulas, foi na sexta-feira que eu fiquei sabendo através de um amigo, né? Que eu falei assim o que eu queria fazer. Então, eu já estava vendo outros vídeos de outros professores, de outros professores, né? Então, me identifiquei mais com o senhor. Obrigado. Gostando, né? Aí, eu tenho umas dúvidas. Igual essa aluna que eu entrei atrasada. Aí, é uma aluna que saiu que tem medo de tudo, aí eu me identifiquei com ela. Igual eu fiz curtir a computura, aí eu não estou exercendo. Estou, assim, num vizinho meu que eu estou me doando a ele, que ele ficou paraplégico, né? Então, é o único que eu tenho. Uns seis dias eu fiz numa pessoa, cobrei. Assim, não sei se é meu medo de cobrar, eu achei que ele ficou com... Achou caro. Eu cobrei, como se diz, cinquenta reais. Aí, eu falei o valor de um pacote, assim, com medo, como se diz. Aí, eu falei assim, não, eu vou fazer só uma. Aí, fez. Aí, isso que deu o resultado, que ele ficou internado com problema de transtorno mental. Aí, isso assim, que dormiu bem, tal. Aí, agora, com a reflexo, aí eu... Agora, parece que eu estou tendo mais coragem, mas precisa mais um pouco ter coragem, sabe? Igual esse paciente que eu cuido que ficou paraplégico, ele tem muito espasmo. Aí, eu já estava pensando no reflexo. Se eu pôr o pé dele na água quente com sal grosso e deixar de molho lá um pouquinho, tipo fazer um espalho do pé e com uma reflexo já ajuda um pouco? Com certeza. Com certeza. Aí, até mesmo. Então, vamos lá. É que a gente precisa terminar, tá? Mais dois minutinhos aqui. O Gabriel quer fazer uma pergunta. Então, vamos lá. Tem muitos clientes, a maioria dos clientes, eles vão ser muito gratos conosco. A maioria dos clientes. Alguns clientes não vão nos valorizar. presteu atenção? A maioria dos clientes é a tal da notícia boa e da notícia ruim. Quem participou da aula ontem assistiu. Eu falar isso. No mundo, neste instante, está acontecendo milhões de coisas. Se a gente for separar desses milhões de coisas, o que é bom, o que é ruim, eu tenho certeza que o que é bom é muito maior do que é ruim. Só que nós, nós, eu, infelizmente, acho que vocês também, tem uma coisa de querer procurar notícia ruim. Tem uma coisa de valorizar aquilo que nos deixa para baixo. Então, um cliente vai reclamar do valor, vai reclamar do valor. E a maioria? A maioria está achando que é barato. Vou aumentar para 60 reais. ele que está achando que está caro, ele fica reclamando. Tem gente que não valoriza. A pessoa vivia, vivia com dor. Melhorou. Tudo que fez não dava certo. Veio aqui, melhorou, e aquilo que eu fiz, ele achou caro? Procura outro. Continua onde você estava. Não vou falar isso para o cliente, mas eu quero que vocês tenham isso em mente. valorize o seu trabalho. Foque naquilo que é o principal. A maioria está gostando, é na maioria que eu tenho que manter meu foco. Não que eu vou desprezar o que o outro falou. Eu vou ouvir o que o outro falou, mas ele não é a minha maioria. O mundo tem muito mais notícia boa do que notícia ruim. Gabriel, diga lá para a gente encerrar, querido. Roberto. Oi, João. Diga lá. Faz só um favor. a Mílica está querendo perguntar desde o começo da aula. Entende ela, por favor. Um instante só, Gabriel. Deixa eu ver quem é a pessoa. Obrigada, João. Olá, professor. Oi, Mílica. Tudo bom? Satisfação, gratidão por estar com vocês nessa equipe. A minha pergunta é em relação à cortesia. Tem que ser antes, porque como tem as restrições, as contraindicações, quando eu for oferecer a minha cortesia, eu já tenho que antes fazer a ficha para colher algumas informações que são importantes para que possa ser feita a cortesia? Sim, você tem que ter essas informações antes. Se o seu cliente chegou para receber a cortesia, você vai fazer a entrevista terapêutica para começar a alimentar a sua ficha terapêutica. O cliente chegou, não é porque o cliente chegou, eu coloquei na cadeira que eu já vou direto para o pé do cliente. Não, sentou, acomodou. A senhora. Ok. Você não fala nada lá em TV. Ok, então. Isso, obrigada. Então, você vai lá para os levantamentos e de posse do levantamento você dá sequência ao que você vai fazer. Ah, a gestante, pô, a gestante, infelizmente, eu não posso fazer a massagem. Ok, então. Obrigada. Tá? Obrigada. Sim, Gabriel. Ontem, eu fiz massagem para o meu cliente e eu comecei com o meu pé direito. Na hora, eu fiz massagem nele e ele não, tipo, eu estava com dor de cabeça. eu fiz massagem no dedo dele e ele não sentiu dor. É normal? Normal. O pé sentiu dor mais do outro. Aí eu fiz massagem e depois eu fui para o pé esquerdo. Ele para o esquerdo e ele teve dor no pé esquerdo. Muito bom. Então, é assim, anotem aí. O pé que dói mais é o pé esquerdo. É quase que uma regra. É raro quem tem mais dor no pé direito. Por quê? Porque o pé esquerdo é o nosso lado emocional. e nós todos estamos fora da casinha, emocionalmente. Se vocês forem pegar meu pé para fazer massagem, meu pé vai doer mais do meu pé esquerdo. Por quê? Porque eu estou aqui como terapeuta que eu não tenho as minhas questões para resolver também. Eu vou ter mais sensibilidade no meu pé esquerdo. Então, é isso, Gabriel. É muito natural isso. Sim. Às vezes, essa falta de sensibilidade acontece muito com mulher e não com homem. Porque mulher é guerreira. Mulher é valente. Mulher não se deixa bater por qualquer dor. Então, tem muitas mulheres por não aceitar a dor que ela já se blindou de tantas dores que ela já sentiu na vida que, às vezes, um apalpamento ela não considera como dor. Então, aí você vai ter que desconstruir essa dor nela. De que jeito? Você vai parar a terapia, olhar no olho dela e falar para ela. Eu sei que você é guerreira, você é leoa, você é brava, é vencedora, etc e tal. Mas eu preciso que você me fale se está doendo. Porque, senão, eu vou machucar seu pé porque eu vou ficar apertando tanto e eu vou acabar lesionando lá internamente. Então, a dor que você sente é ferramenta nossa de trabalho para eu poder ter ajudado. Ela vai fazer assim para você. Ah, entendi. Aí você começa a fazer a massagem no pé dela e ela fala ai, doeu. Ou seja, você ela se permitiu sentir dor, sem deixar de ser uma mulher guerreira, vencedora, batalhadora. Tá bom? Sim. Pessoal... Pode ser só mais um minutinho, professor? Pode. Quem falou um minutinho? Mas é porque o senhor falou uma coisa aí que eu fiz num paciente e ele não sentiu... Vou combinar também. É cliente, tá? Ah, isso. Cliente. Eu fiz no meu cliente e ele não sentiu nada nem no esquerdo nem no direito e nem no esquerdo. E tanto que eu até mandei no mesmo dia mandei um Instagram para o senhor perguntando que teria que pressionar teria que fazer força e porque assim como eu comecei com a artrose no dedo e eu não tenho tanta força. E aí a pessoa me respondeu e tudo. Mas a pessoa não sentiu nada. Mas vem me pedindo para fazer a massagem. E aí? Que dia que você vai fazer a massagem essa semana comigo? Aí assim... Eu falei... Hum... Deve ter sentido mas não quis comentar. Quer dizer... Não sentiu dor, não sentiu nada. Não, eu não estou sentindo nada, nada, nada no pé. É isso mesmo? É homem. É isso mesmo. Existem várias formas de nós com responsabilidade, com ética, com presteza conquistar o nosso cliente. Nosso cliente ele precisa ser conquistado. Ele veio a primeira vez ele está avaliando tudo. O espaço, como que eu atendo, como que eu olho, como que eu pego, os objetos que eu uso. é um momento de conquista do cliente. Então você conquistou, parabéns, você conquistou o seu cliente. E ele está querendo mais, parabéns. E assim você começa o processo de transformação nele. Lembra da confiança? Está na apostila, está lá o capítulo, confiança. Você precisa investir na confiança. Confiança a gente não pede. Confiança a gente conquista. e é isso que eu tenho procurado em investir nos meus clientes e investir em vocês, meus alunos. Nesse cliente é meu marido. Eu acho que um pouquinho de confiança, eu acho que eu já tenho conquistado de vocês. Obrigada. Meninas e meninos, a gente vai encerrar. Foi maravilhoso fazer essa consultoria para vocês que chegaram das 5 às 8 da manhã ontem, né? Bravas e bravos guerreiros. Vamos em frente. Terça-feira que vem começa oficialmente a consultoria para o pessoal que comprou, que se inscreveu no MDF. E na quarta-feira que vem, oficialmente, para quem adquiriu o MAD, que é o Módulo Avançado das Dores Emocionais. Meu parceiro João Paulo chegou aí. Quer dar algum recado, João? Manda lá. Sim, sim. Bom dia, pessoal, de novo. Lembrando, como que vai funcionar a semana que vem as consultorias? O Roberto já falou o horário para vocês. O link a gente vai estar enviando no e-mail também, mas dentro da plataforma do curso, no Módulo 3, vocês vão encontrar o link para a consultoria. Então, ah, não encontrei no e-mail, vocês acessem o curso. Tem lá quem já assistiu o Módulo 1 aqui. Quem que é o guerreiro que assistiu o Módulo 1? A guerreira. Porque é o módulo onde a gente explica tudo como que funciona a plataforma e como ela, como você pode navegar por dentro do curso. Tem muita gente que não acha quando a gente fala Módulo 3, Módulo 1. Então, todos aqui, quem não assistiu o Módulo 1 ainda, assista, que é muito importante. Então, no Módulo 3, vai ter lá o link da consultoria. Então, quem for do MDF, terça-feira, às 7 horas, basta ir lá no curso e acessar o link. E quem for do MAD, quarta-feira, certo? E quem for dos dois, vem a terça e vem a quarta. Certinho? É só isso, Roberto. Obrigado, João. E venham com muita, mas com muita vontade mesmo de aprender. Porque eu quero que vocês aproveitem o curso e se formem com o mais brevidade possível, aprendendo e trabalhando, trazendo depoimentos, transformações. Entrem lá na comunidade, no Facebook, quem ainda não entrou, entra lá, que na comunidade é o nosso point oficial, vamos dizer assim, da gente se encontrar. Porque no grupo, no WhatsApp, ele tem duração de 45 dias. Bem breve, Melania, para a gente poder terminar. Só, assim, as aulas. Entro na plataforma, são aquelas aulas que você está lendo a postila? Não. Esse é um módulo. Ah, tá. É um dos módulos do curso. E tem outros módulos. Mas é esse que é o curso, então. Ou tem outro jeito de ver? Não, é ali. É ali. É ali mesmo. Ah, então tá. Então tá certinho. Porque vai marcando tudo que você vai lendo ali, eu vou vendo com você, vai marcando sozinho as partes, quando eu abro naqueles três, naqueles três, eu digo naqueles três pauzinhos lá, porque eu não sei lidar, né, naquilo. Daí vai marcando já o que eu vou vendo, né? Porque ontem eu fiquei vendo. Tem um localzinho para você clicar concluído. Quando você clica em concluído, toda a aula que você assiste, você vai marcando ali um vezinho. Tem um reloginho que vai aumentando a porcentagem do curso assistido. Esse reloginho eu não consegui ver ainda. quando você é 100% do reloginho, 100%, o seu curso está completo. Eu não visualizei esse reloginho, mas vi que está marcando a cada item que eu estou vendo. Ajuda lá. Elane, você está assistindo pelo Sparkle? Ah, eu estou, eu estou pelo, eu não sei o que dizer. Pelo aplicativo? Tem uma plataforma lá que eu abri, não é, acho que pelo Sparkle. Eu não sei o que dizer, vou pedir para a minha filha ver, porque eu não entendo muito do que eu acho. Então, ó, quando o professor fala que quem está assistindo pelo Sparkle não tem o contador, certo? Não tem o contador lá. Não tem o contador, não tem o contador mesmo. Mas se você assistir o módulo 1, lá tem eu explicando aonde que fica e aonde não fica o contador. Ah, tá. Porque eu estou vendo que eu estou marcando assim cada item. O história, a história, Isso, é isso mesmo. A... Vai marcando que eu já vi aquela aula. Isso. Eu consigo ver. Perfeito, pessoal. Podemos encerrar. Professor, é possível só mais uma pergunta rápida. Deixa a Selene falar. Diga, Selene. Selene. Boa. Boa tarde. Eu sou de Itapevi, São Paulo. Então, professora, ainda não consegui acessar o meu curso. Estou ansiosa aqui na expectativa, né? Eu paguei em boleto e no mesmo dia eu paguei. Não consigo ainda acessar. Estou esperando aqui, né? Mas, assim, gostaria de... Uma perguntinha breve. Eu queria fazer a pergunta, mas não consegui. Mais ou menos, no cliente, quantas vezes a gente pode atender assim? Não entendi. E um cliente, quantas vezes a gente pode atender? Pode ser toda semana? Toda semana. Uma vez por semana. Eu gosto de fazer assim. A gente precisa terminar o curso para começar a se cobrar ou não? O ideal o ideal seria. O que? O ideal seria. Mas eu diria para vocês, antes de começar a atender, até para fazer cortesias, assista pelo menos até ali onde eu falo sobre as indicações e contraindicações. Para você... Opa! Essa contraindicação eu não posso avançar. Então, passou dali, começa da cortesia. Tá? Começa da cortesia. E, ó, aprendam a ser gratos. Nem sei porque me veio sua mente, né? Acho que veio por conta da Selene que perguntou sobre o valor. Se você vai dar cortesia para alguém e essa pessoa que você der cortesias, se ela quiser te pagar, agradeça e aceite. Ah, não precisava. Nunca diga isso. Pelo amor de Deus. Ah, não precisava. Nunca diga isso. Fica uma última lição para vocês aqui. Alguém vai lá, comprou um presente. Ó, isso aqui é um presente de uma aluna. A Elsa mandou de presente para mim. Tenho vários presentes de alunos aqui, ó. Ah, Elsa, não precisava. Como não precisava? A Elsa foi lá, comprou uma caneca na cidade dela, mandou pintar, mandou colocar meu nome. Eu vou falar para ela que não precisava? Obrigado. Aceito. Até gravei um vídeo. Tem outros presentes. Então, tudo que o seu cliente te der, agradeça. Por mais que você não precisasse. Não é questão de precisar. É um carinho. Estou te dando um carinho. Ah, não precisa. Como assim? Não precisa do carinho. Qualquer coisa. Então, se o seu cliente se deu cortesia, se o seu cliente, ó, adorei a cortesia, mas toque, você merece. Opa, obrigado. Aceite. Obrigado. Bom? Dá para fazer só mais uma perguntinha? Rápida. Não, Márcia, bem rápido. Por favor. É, eu vou fazer os dois cursos. Então, evidente que só vou fazer o março depois que eu terminar o IPF. Porque tem consultoria na terça para um e na quarta para outro. Mas eu só vou participar da consultoria quando eu estiver fazendo o MAD, não é isso? Não. A consultoria vai ocorrer na quarta-feira. Essas consultorias que vocês vão participar, elas vão ficar gravadas e depois o João vai colocar essas consultorias dentro do curso. Vai ter um local lá que é a atenção para vocês terem acesso. Ah, eu não pude participar. Assista a gravação. Está certo. Era só isso. Bom. Obrigada. E, meninos, obrigado. Desculpa se eu não consegui atender a todo mundo. Obrigada, professor. Foi maravilhoso. Obrigada. Boa tarde a todos. Bons todos. Aproveite ao máximo. Obrigada. Obrigada, professor. E publiquem no Instagram. Contem lá no Instagram. Contem para todo mundo. Olha, último recado para vocês e última dica. Tem várias de vocês que eu já estou sabendo que já publicaram que estão fazendo o curso e que tem gente querendo agendar. Obrigada. Boa tarde. Até a próxima. Isso. Então, publicem o curso e o pessoal vai começar a procurar vocês. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.